A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a comemorar o dia do conselheiro tutelar e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos para guardar mais um pouco os convidados. Só por termos regimentais. Será? Pode ser. Vamos guardar um bocadinho. Pode ser? Tá. Aqui, na minha parte. A presidência pública que se destina a comemorar o dia do conselheiro tutelar e a receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A doutora Luciana Marques Coutinho, procuradora do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Convidar também, representando o Elton Duarte da Silva, defensor doutor Wellerson Eduardo da Silva Correia, defensor público da infância e da juventude de Minas Gerais. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente de Minas Gerais, o CEDICA, da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Silvia Cristina Silva Santos Batista. Convidar o coordenador da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Minas Gerais, Manuel Afonso Munhoz. Agradecer pela presença também. Deixei por último aqui, para registrar a presença, e, obviamente, agradecer pela mobilização, pela iniciativa, nosso presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelários de Minas Gerais, a CONTENG, caro amigo Davidson Luiz do Nascimento, contar com a sua presença aqui mais uma vez. Na condição de autor do requerimento, queria dar início a esta audiência, de forma muito especial, parabenizando os conselheiros e conselheiras tutelares do nosso Estado, do qual a gente está mobilizando, mas, obviamente, todo o Brasil, em nome da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, da parceria aqui com o deputado Geraldo Pimenta, que também é parceiro nessa atividade, em defesa dos direitos da criança e adolescente, em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais também, em nome dos conselhos e conselheiros, então, Davis, quero parabenizá-los por essa luta árdua, tão valiosa para o povo de Minas e para as nossas crianças e adolescentes. Eu quero, de forma muito particular, Davis, agradecer, dizer que a iniciativa, na verdade, ela foi da associação, que nos provocou, digamos assim, procurou a comissão para que a comissão promovesse esse evento, então, muito me orgulha pela comissão e, de forma particular, por toda a trajetória nossa. Eu já fui presidente de Conselho Municipal da Criança e Adolescente, já fui presidente de uma entidade, no caso, lá em Itajubá, o CDDCAI, que era o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, do qual nós, através de uma associação que a gente presidia, o Instituto Goia, trabalhamos durante sete anos com medidas socioeducativas, em um programa de liberdade assistida. Então, tive a oportunidade, nessas experiências, seja da frente estadual, que eu militei também, em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente aqui, e na formação dos conselhos tutelares na região, de conhecer o dia a dia, a labuta do conselheiro tutelar. Isso foi no final da década de 90, toda a década de 2000 a 2006, que eu militei muito nessa, diretamente, digamos assim, nunca deixei de atuar, mas diretamente, no período dessa busca de conquistas, que, digamos assim, o que nós queremos debater aqui, além de reforçar o dia que marca e traz o debate do conselheiro tutelar, a lei, instituída em 2012, que garantiu direitos do conselheiro tutelar, instituiu muitas... Eu me lembro que muitas das viagens, consultorias, palestras, era ir na cidade para convencer a Câmara de Prefeito e a Câmara de Vereadores de votar a lei que instituía, aquela famosa lei que serviu de modelo para quantos conselheiros, e não é uma tarefa fácil, para instituir exatamente o que essa lei já prevê aqui. Obviamente, uma lei municipal reforça, destrincha e garante ainda mais detalhada esses direitos, mas garantir direitos básicos do conselheiro tutelar, que é o seu 10º, o salário regulamentado, o direito a previdenciar, as férias, enfim, tudo aquilo que muitas das cidades, até essa lei, não tinham. E, nesse período todo, eu acompanhei e vivi dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que tinha, no caso, a minha experiência, no caso, em Itajubá, sede no mesmo espaço físico. Então, você vive o dia a dia, a gente vê ali como é a vida do conselheiro tutelar, e acaba que a gente vai vivendo um pouco da dinâmica dos problemas, a implementação do CIPIA, a importância que foi, os avanços que foi, e depois a dificuldade que era do entendimento das autoridades, digamos assim, dos ofícios provocativos, audaciosos, que alguns falam, para não falar outra palavra, que a gente recebia das autoridades audaciosos, que o sistema, o CIPIA colocava, que a gente acha que é mais nada do que natural. Mas uma autoridade, quando recebe um ofício e está lá embaixo, que se ela não cumprir, ela vai receber penalidades, não é, doutor? Assim, eu tive problemas com o Ministério Público, delegados e tal. Mas, enfim, eu acho que tudo isso é um processo. Eu acho que é bom resgatar, porque é um processo de construção de avanço. E no momento crucial da nossa vida política, econômica, cultural, mas de garantia de direitos, e democrática, digamos assim, onde nós estamos vivendo um momento de retrocessos na garantia de direitos, e, sobretudo, direito de minoria. O Estatuto da Criança e do Adolescente, aos seus 27 anos de idade, digamos assim, onde a gente vem, ao longo do tempo, cada vez mais avançando, nós estamos falando aqui que conselho e conselheiros tutelar estão avançando. E, nesse período, eu lembro que muitos municípios não queriam instituir conselho. O papel do Ministério Público foi e é fundamental para garantir isso. Muitos municípios que não tinham, ou não têm ainda, mas eu estou resgatando, os cinco conselheiros que determinam a lei. Tem que ser dois, tem que ser três, porque o município não tem condições. Não tem isso. Eu sempre comparava. Por que não diminui? Então, se é pela quantidade de habitantes, por que não diminui vereadores na Câmara, se é esse o problema? Porque se determina que o mínimo é nove, digamos assim, nessa comparação, então, os municípios, o conselho tutelar tem a mesma característica. A lei determina claramente. É cinco por município. Tem uma regra específica. Municípios, obviamente, maiores, acima de 150 mil habitantes, ainda é essa regra. Tem uma resolução aí, eu não vou entrar já, 100 mil, mas a grande e absoluta maioria tem que ter o seu conselho tutelar com o mínimo de cinco. Então, são todos desafios que, ao longo do tempo, a categoria, a sociedade, mas, sobretudo, os militantes dessa causa foram conquistando. E a gente não pode permitir retrocessos. A questão do estatuto, o seu entendimento, aos poucos, a gente foi implementando essas conquistas. Própria organização, formulação da política através do entendimento do papel do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. O FIA, quanto tempo a luta para fazer com que a regulamentação, o funcionamento dos fundos municipais, estaduais, nacional, da criança, sobretudo os municipais, pudessem, de fato, existir e funcionar tendo o recurso. Hoje, nós tivemos grandes avanços, ou seja, os 6% que uma pessoa física pode depositar no fundo para garantir parte da política da criança e do adolescente seja implementada. Eu sou da época que a gente lutava para que pudesse ser já transferida no ato da declaração. Hoje, a gente já comemora esse avanço, é metade disso, metade pode se doar no ano vigente, metade no ato da declaração. Ou seja, quero, digamos assim, na lógica da política em defesa dos direitos da criança e do adolescente, dizer que ao longo desses quase 30 anos que nós estamos falando do ECA e hoje do Conselho Tutelar, essa grande luta, teve e tem muitas conquistas. Agora, isso não quer dizer que estão consolidadas e não estão em risco. Por isso, toda e qualquer mobilização, todo e qualquer debate, toda e qualquer referência como um dia tão especial como esse, tem que ser lembrado, tem que ser resgatado, tem que ser comemorado e tem que ser sempre debatido no sentido da gente manter as conquistas e avançar para que as nossas crianças e adolescentes, sujeitas de direito, sujeitos de direito, possam ser assim cada vez mais compreendidas e defendidas por nós, legisladores, pelos governantes, compreendidos pela sociedade, garantindo seus direitos. E, nesse sentido, o papel do Conselheiro Tutelar, estar aqui, num ato como este, ao vivo, para toda Minas Gerais, mas com os conselheiros, pode ser muito fácil falar disso, mas é um papel essencial. E eu ainda resgato. Eu lembrava muitos que falavam que não precisavam de conselhos, de conselheiro tutelar, porque não tinha tanta demanda. E é algo impressionante, era você instituir o conselho e as demandas aparecem. Por quê? Porque o fato concreto é a falta da oportunidade, o espaço do cidadão fazer a denúncia, requerer, provocar e buscar essa ajuda. O estatuto e o conselho que é para todos, mas a gente sabe que ele é, na grande maioria das vezes, para aqueles que mais necessitam, que têm mais dificuldades, enfim, e que passam por aquele momento necessitando de um grande apoio. Então, por essas conquistas todas, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que a grande parte dessa conquista, dada, é claro, à sociedade organizada, mobilizada e tudo, é pelo amor que os conselheiros tutelares têm. Porque, se for comparar isso, pelo enfrentamento que ele faz, pelo salário que tem, reconhecimento que tem, não se compara o serviço que se presta. É um trabalho por amor mesmo. Quem está ali no dia a dia sabe o que eu estou dizendo, sabe claramente o que é enfrentar, sobretudo, vivenciar o problema da família, da criança, do adolescente, e, na absoluta maioria dos lugares, você nem ter uma rede de atendimento capaz de você distribuir, implementar ou avançar na solução de um problema que está nas suas mãos. O conselheiro tem como missão, mas ele abraça isso como uma tarefa de vida também. O que fazer com aquilo? Você não tem para onde encaminhar uma ação. Então, toda a política é fundamental nesse sentido. Por isso que eu quis dizer do fundo, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, dos órgãos, e, obviamente, da toda a rede de atendimento, porque para que o trabalho do conselheiro, porque aí o cidadão que não acompanha isso acha que, ou quando, uma questão, vou arriscar dizer aqui, talvez básica no dia a dia do conselho, que todo ano acontece, vaga nas escolas, que talvez um diretor não compreenda, acha que o conselheiro está mandando, primeiro ele está cumprindo com a sua função constitucional, legal e o seu compromisso. Mas, quando não há essa compreensão, cai nas costas, é do conselheiro, parece que ele é o culpado, ele que é o chato, ele que é o autoritário, não é isso? Então, esse dia a dia não está na vida do cidadão. está na vida do cidadão quando ele precisa ou quando ele ouve a reclamação, e quando ele ouve a reclamação, o estatuto não presta o conselheiro tutelar muito menos, é nessa lógica que é o olhar e a cultura que se implementa por conta do dia a dia e a falta de compreensão e de entendimento. Então, eu não tenho, mais uma vez, reafirmo, não tenho dúvida de dizer do quanto é importante esse tipo de ação, baseada numa comemoração, sim, fundamental, mas baseada na importância da gente a todo momento, resgatar essa história, a trajetória, as conquistas e debater os avanços. A lei que instituiu, em 2012, essa garantia, a integração do conselho tutelar na administração pública como serviço público relevante, traz, além dos direitos do conselheiro tutelar, algo que no processo democrático, participativo e de mobilização foi fundamental e será daqui para frente ainda mais porque a gente viveu uma experiência até agora, que foi a unificação das eleições. Porque, ou dificuldade você mobilizar a sociedade para ir votar na eleição do conselheiro tutelar, é facultativo, não tem obrigação nenhuma, então, é uma obrigação pessoal, um compromisso de um cidadão consciente, obviamente, ou a partir da mobilização que cada candidato ao cargo de conselho tutelar faz. Mas a unificação é fundamental, sem dúvida nenhuma, porque traz a oportunidade de, naquele dia, uma campanha nacional, levar o debate, trazer à tona a atenção da comunidade para esse, mesmo que o cidadão não vá até participar ativamente da votação, mas o debate, dependendo da mobilização que venha a ser feita, traz a oportunidade do debate na comunidade. Então, diante dessas conquistas, desses avanços, quero mais uma vez parabenizar todos os atores aqui, agradecer pela participação, por terem aceito o convite desta comissão, e parabenizar a associação que provocou, que está cada dia mais buscando fortalecer esse processo todo, quero agradecer a oportunidade, eu vou participar mais um pouco, o Geraldo vai ficar todo o tempo aqui, eu quero, já expliquei para o Davis, eu tenho uma, eu estava lá em Itajubá ontem, vim, cheguei essa madrugada, tenho uma audiência de conciliação às quatro horas, vou e volto, daqui a pouco, amanhã cedo tem outra, mas eu não poderia deixar de registrar isso aqui, vim, assumir o compromisso, dei um azar danado de marcar minha audiência no mesmo dia, ao mesmo tempo de azar, dei sorte de as horas me permitirem estar aqui, mas eu queria reafirmar o nosso comprometimento pessoal, de mandato, de militante, em nome da comissão, da nossa bancada, do governo, e nessa lógica toda, encerrar minhas palavras, dando continuidade, mas parabenizando, isso tem quem merece aqui, esse reconhecimento, sem dúvida nenhuma, em nome talvez das nossas crianças e adolescentes, a cada conselheiro, e conselheira, que são maioria, as mulheres, conselheiros tutelares, que encaram esse desafio na vida de cada um e cada um. Muito obrigado, que este dia seja um dia especial, já foi dia 18, mas hoje comemoramos de forma pública, aqui através da comissão, quero mais uma vez agradecer e parabenizar a todos e a todas. Dando sequência, quero passar a palavra ao deputado Geraldo Pimenta para suas considerações iniciais, depois fica à vontade, depois você vai tocar também. Pessoal, bom dia para todo mundo. O poeta Manel de Barros fala que chama de fazedores do novo amanhecer, cada um que luta por dignidade, por uma vida mais decente, então, eu cumprimento, saúdo cada um de vocês, fazedores do novo amanhecer, o Ellison, a Luciana, o meu colega Ulisses, o Davidson, a Silvia e o Manuel. Agradeço a presença e cumprimentos pelo trabalho de cada entidade que vocês representam na luta, na defesa das crianças e dos adolescentes. A vocês, conselheiros tutelares, que são os vereadores, que são os deputados em cada município. Meus cumprimentos também, meus parabéns pelo dia. Sejam bem-vindos a essa casa, essa casa que é aberta, que é democrática, que ouve todo mundo. Então, vocês se sintam à vontade também para questionar, para falar, para ajudar a construir essa política fundamental, as políticas públicas fundamentais que são para defender as crianças, para garantir os direitos dessas crianças, desses adolescentes que certamente vão ajudar a construir esse país, sabe? Que vão comandar o país brevemente. Então, por isso, nossa saudação a cada um de vocês e nosso compromisso também de estar junto com vocês na luta em defesa desses direitos. inicialmente são essas palavras e eu agradeço e desejo uma boa audiência. Obrigado, presidente. Obrigado, Geraldo. Sabe, Geraldo, eu costumava dizer que além de comparar com a questão dos vereadores, nós chamávamos, principalmente quando o cidadão perguntava assim, mas o que é o conselho teléreiro? É como se fosse o PROCON das crianças e adolescentes, não é? Não sei se assim ainda compara, mas é quando é provocado na busca e defesa dos direitos, então é uma boa forma de a gente comparar também, que é o PROCON que está ali para garantir esse direito da criança e adolescente. Não sei se eu estou minimizando, mas é uma, mas eu acho que é uma boa referência ao comparar o papel que o conselho exerce no dia a dia. Registrar a presença em nome do governo de Minas também, do nosso nobre amigo subsecretário, Gustavo, doutor Gustavo Riani, agradecer a presença em nome do governo de Minas aqui, obrigado. Quero passar a palavra então ao nobre presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, o Davidson Luiz do Nascimento, para fazer suas considerações. Primeiramente, agradecer a todos os presentes, conselheiros, conselheiras, tutelares, pais que vieram acompanhar aí, um abraço muito especial, vieram aqui das comunidades aqui de Belo Horizonte, mobilizados também para trazer esse apoio, agradecer a mesa, presidente da frente, presidenta do Sédica, doutor Welleson, agradecer deputado por essa sensibilidade, nós procuramos assessoria, procuramos o deputado, de pronto, ele é conhecedor da importância dos conselheiros tutelares, não teve burocracia, sentou com a gente, falou, vamos fazer, vamos comemorar o dia dos conselheiros, que é muito importante, então, muito obrigado, doutor Ulisses Gomes, pelo apoio, doutor Geraldo Pimenta, também deputado, agradecer a doutora Luciana, parceira, presidente também, e batalhadora na luta contra o trabalho infantil, que é um trabalho belíssimo que ela vem fazer na frente do Ministério Público do Trabalho, doutor Welleson, companheiro de todas as lutas, tem sido nosso parceiro também para poder enfrentar os desafios colocados, agradecer ao nosso ex-presidente, Sérgio Costa, nossos diretores, Samuel, que está aqui também conosco, Carlos Barbosa, que nos ajudou também na mobilização, a nossa querida colega Adriana, que é representante aqui do Fórum dos Conselheiros em Belo Horizonte, também uma guerreira, batalhadora, e à frente das lutas aqui em Belo Horizonte, enfrentando também muitos desafios, agradecer a todos pela presença, e dizer da nossa felicidade. Vieram aqui o pessoal de Raposa, Nova Lima, Carmo do Cajuru, o pessoal de Conceição do Mato Dentro, que nós fizemos uma capacitação lá, inclusive, deputado, antes do senhor sair, queria que o senhor entregasse um certificado para os dois conselheiros que estão aqui, que nós fizemos um curso belíssimo lá de capacitação. Foi agora, no mês de setembro, foi muito belíssimo, assim como toda a participação da rede, e os conselheiros aqui estão também. Agradecer a todos e dizer que, nesse dia, para a gente, é um motivo de grande felicidade. Nós, conselheiros tutelares, nós avançamos, eu me lembro, eu peguei uma ata da primeira reunião do Conselho Tutelar da Regional Nordeste, aqui de Belo Horizonte, e, na ata, nós funcionávamos junto com o Cersan numa salinha, inicialmente na Regional, depois numa sala cedida pelo Cersan da época. Então, ficava a saúde mental ali com a gente, todo mundo, numa única sala. E a nossa luta, à época, era pela fita da máquina de datilografar, que ela acabava. E aí, a gente tinha uma luta danada para conseguir a fita. e aí essa fita, olha o desafio. Aí eu vi, eu lendo aquela ata, eu falei, gente, olha para você ver, o tanto que nós avançamos e o tanto que algumas questões ainda são muito iguais, são muito da época. Então, a gente precisa dizer que, desde a fundação dos Conselhos Tutelares, que teve origem numa luta também social, dos movimentos organizados, que superaram o antigo Código de Menores, e apontaram que, para cuidar das crianças e dos adolescentes e preservar os seus direitos, teria que ter pessoas não só escolhidas num concurso, vamos dizer assim, um concurso de escolha, mas também pessoas que estivessem um aval da comunidade para poder dar conta de dialogar com essa comunidade que ele atende. Então, a legislação trouxe algumas coisas importantíssimas. e o Estatuto da Criança, ele obriga, então, os municípios a criarem os conselhos, ao mesmo tempo, o que ele diz? Até, por isso que é a importância de discutir essa Lei 12.696, ele dizia que a remuneração dos conselheiros era facultativa, até agora, 2012. Então, isso gerou um entendimento muito importante para a época, política, então, nós éramos militantes pela causa e somos, nós defendemos os direitos da criança e do adolescente, mas, até então, não tinha um amadurecimento no sentido de garantir os direitos dos trabalhadores, conselheiros tutelares, porque o que permeou até então era a lógica da militância apenas. E o que o trabalho se mostrou? O trabalho é muito complexo. Nós atendemos as crianças e adolescentes que estão com direitos violados. Olha para você ver. Então, quando nós atendemos essa criança, nós acionamos uma rede de proteção, de defesa, de garantia, e essa rede não existe, por exemplo, nós ficamos frustrados. Então, na maioria das cidades, nós rompemos com essa lógica. A lei, então, que nós discutimos aqui hoje, 12.696, agora, recente, a lei que está em vigor agora, que alterou o estatuto, o que ela traz? A primeira coisa, ela unifica o processo de escolha em todo o país. Isso parece simples, mas, para nós, era um grande desafio. O conselheiro entrava no mês, no outro mês, outra cidade tinha eleição, no meio do mandato tinha outras cidades fazendo eleição, então, era uma confusão, até para organizar uma capacitação, era difícil, o erário público, ele era gasto de forma, por exemplo, eu cansei de incapacitações, deputado, que tinham lá 500 conselheiros tutelares, a metade já estavam saindo e recebendo uma capacitação de início de mandato. Uma parte entrando, a outra no meio do mandato. Hoje, não. Você pode organizar, e aqui está um dos desafios. Por isso que eu acho importante a gente pensar sobre isso, ter um projeto no Cédica clamando por recursos para a gente realizar uma capacitação, e hoje a situação está muito mais tranquila. Se a gente realizar uma capacitação por ano, por exemplo, do Cédica e dos órgãos de proteção, o que acontece? Nós vamos ter todos os conselheiros com entradas iguais. Então, nós vamos poder trabalhar temas referentes àquele período, àquele amadurecimento que já existe. Economia, economia de dinheiro público, economia do erário, e a gente pode pensar também uma estruturação nesse sentido. Mas a lei traz, então, primeiro, obrigação de remuneração, agora em 2012. Então, nós temos uma distorção em Minas Gerais que a grande maioria dos conselhos tutelares na pesquisa que nós realizamos, 67%, está aqui a pesquisa, o nosso comandante Sérgio era o presidente à época, nós, 67%, recebem até um salário mínimo. Não faz sentido isso. Imagina, o conselheiro enfrenta uma série de situações complexas no município. Nós estamos com conselheiros ameaçados, vários conselheiros em várias cidades, perseguidos pelo poder local, principalmente quando a gente vai para o combate ao trabalho infantil, que é muito comum nos interiores, quando a gente vai enfrentar a questão, a gente incorpora os adolescentes e trabalha os adolescentes que estão sendo utilizados pela rede de exploração sexual, a gente também é perseguido. Em Belo Horizonte, nós temos até aqui um conselheiro, nosso diretor Samuel, que esses dias para trás foi fazer um atendimento, uma visita, atiraram nele, quase que... Nós perdíamos o nosso grande amigo. Então, assim, em Belo Horizonte, agressões físicas contra conselheiros. imagina essa complexidade toda. Nós trabalhamos porque nós amamos a causa, nós defendemos os direitos da criança e temos que enfrentar todos esses desafios recebendo até um salário mínimo. Até um salário mínimo. Olha o termo que eu utilizei. Até. Não significa que é um salário mínimo. 67% dos conselheiros em Minas Gerais. Isso não existe. É uma questão que precisa ser resolvida. A gente precisa conversar esse tema com as autoridades, com os prefeitos, com os vereadores, porque isso é uma primeira demanda para o desafio que está colocado. As outras questões, como já foi muito bem dita pelo deputado, nós temos a cobertura previdenciária agora com essa legislação, nós temos o gozo de férias garantido pela legislação, nós temos a licença maternidade, licença paternidade, a gratificação notalina, que é o décimo terceiro, o salário, a obrigação da capacitação e a criação de conselhos tutelares naqueles municípios que são maiores, que têm distritais, que têm a zona rural, o meio urbano, aqueles que são maiores, precisam construir mais conselhos tutelares nas cidades. Não é porque a população é X. Nós temos desafio, esses dias até nós fizemos uma capacitação em Conceição, e os meninos falaram assim, não, tem que ter carro para os conselheiros, é óbvio, é uma questão que nem precisava mais ser discutida. Aí o conselheiro falou comigo assim, mas tem que ter carro contra a ação, porque na zona rural, o carro comum não chega, nós temos que andar distâncias e distâncias para poder fazer uma visita. Então, assim, eu acho que a Lei 12.696, ela veio para transformar, nós estamos agora, nesse momento, na fase de transição, estamos transitando, porque é esta lei que entrou em vigor agora, então ela garante a unificação, então nós estamos vivendo agora o momento da unificação, nós estamos agora trabalhando com os prefeitos, vereadores, para que garantam salários justos para os conselheiros e conselheiras, e nós temos alguns desafios colocados. Por exemplo, o plantão dos conselheiros tutelares. Aí vem um prefeito, um secretário, estabelece que o conselheiro tem que ficar o tempo todo à disposição da prefeitura. Ótimo, nós temos uma dedicação exclusiva que nos diz, não pode gerar outro vínculo, mas não diz que nós temos que trabalhar 80 horas, isso não existe. Então, assim, essas questões... Eu queria te pedir só uma partezinha, porque o presidente está fazendo essa viagem agora. Eu queria que ele entregasse o diploma, o certificado, e, em seguida, você retoma a sua fala. Viu? Vem cá, o Wallace. Então, nós vamos chamar aqui o Wallace. Vocês estão aí? Então, quem está? O Wallace e quem? Conceição. Então, é o Wallace Conceição? Conceição. É, eu só... Geraldo, eu vou chamar aqui, verdade. Vamos lá, vamos ver. Não é Conceição? Então, convidar aqui o Wallace e a Conceição, de Conceição do Matri, para poder receber os certificados da última capacitação que nós realizamos aqui. Por favor. Obrigado. Obrigado. falar com aное. Pode retomar, Davidson. Sim. Então, qual é o grande desafio em relação à regulamentação hoje do plantão dos conselheiros tutelares? Olha que coisa simples. É o conceito de dedicação exclusiva ser clareado para os gestores que dedicação exclusiva não significa estar 60 horas por conta da prefeitura. Nós sempre vamos atender nos plantões o que precisar, mas tem que remunerar as horas, tem que garantir a gratificação de dedicação exclusiva, tem que lembrar que dedicação exclusiva significa que a gente não pode gerar outro vínculo e não está 80 horas à disposição da prefeitura. São questões mínimas, pequenas, mas que fazem uma grande diferença para esse momento agora que nós estamos vivenciando. Então, lá em Nova Lima, Raposa, Belo Horizonte, a gente precisa de uma regulamentação. Então, nesse sentido, eu acho até um grande avanço a presença da doutora Luciana, que já se colocou à disposição, para a gente conversar sobre isso, no Ministério Público do Trabalho, até para orientar, não é nem penalizar município, não é nada disso, nós não queremos isso. A ideia é orientar o município para que ele entenda que dedicação exclusiva é uma coisa para conselheiro tutelar eleito, que é diferente, por exemplo, da dedicação exclusiva para cargos de livre nomeação do prefeito. Olha a diferença. Essa diferença não está estabelecida entre a gente. Então, aí utilizam de um conceito para exigir que o conselheiro fique todo o tempo por conta da prefeitura. Não que nós não queiramos, nós trabalhamos, nós somos militantes, quando somos acionados nas madrugadas, à noite, à hora que for, nós estamos sempre à disposição para poder atender os casos. Mas tem que ser justo, tem que ter uma remuneração justa, tem que ter um respeito das prefeituras. Aqui em Belo Horizonte, agora recente, o Conselho Nordeste, que eu trabalho lá, tem até aqui a nossa colega Luciana presente, nós estamos há um ano sem um auxiliar administrativo que aposentou. Ela aposentou e a prefeitura não mandou outra. Quem está atendendo na frente para abrir os casos? Estagiários de segundo grau em desvio de função. Nós agora enfrentamos um desafio que desgastou muito, que nós ficamos um mês sem a impressora. Não conseguiam mandar tinta para a gente poder imprimir os encaminhamentos. Mas, enfim, como nós temos também perspectivas, a gente não está aqui para ficar lamentando nem nada disso, nem é o nosso objetivo aqui hoje, mas nós temos que dizer que a legislação veio para clarear, para criar condições dignas de trabalho. Nós, conselheiros e conselheiras tutelares, somos sempre sensíveis a essas mudanças, estamos abertos para as construções que são necessárias, para que a rede funcione, mas a gente não pode ficar ainda no período arcaico, no período da fita da máquina que faltava lá quando foi criada, em 1993. Então, a gente não pode, hoje é o toner. Lá, em 1993, era a fita da máquina de datilografar. Então, são questões mínimas que a gente precisa resolver, equilibrar com muita tranquilidade, conversar com os prefeitos, com os vereadores, para que façam os aportes para os conselhos tutelares, remunerem dignamente, porque uma padaria no interior paga dois salários mínimos, lá onde nós fizemos um curso agora recente. Dois salários mínimos. A conselheira recebe menos de um salário mínimo para enfrentar esses casos complexos, enfrentar ameaças, dificuldades. Para onde ela vai? É lógico que ela vai para a padaria, não é? Na padaria, que é um trabalho digno também, mas ela não vai ficar ali no Conselho Tutelar enfrentando aquelas famílias que estão violando direitos, enfrentando as complexidades e adversidades das cidades, recebendo uma quantia dessas. Isso é uma questão que a filosofia da Lei 12.696 já nos presenteou, está aí posto. Nós temos que avançar, garantir os direitos das crianças, garantir os direitos trabalhistas dos conselheiros e dar um salto adiante. Mas, para não ficar nisso como eu prometi, eu acho que a gente tem que falar também das experiências exitosas. Então, nós ficamos muito felizes quando a gente atende as crianças, os adolescentes, essas crianças voltam para as escolas para estudarem, essas crianças são inseridas em programas de emancipação do primeiro emprego, do trabalho protegido, essas crianças são acompanhadas, quando estão em crise, com problemas, pelo serviço de saúde, porque nós requisitamos esse serviço. Essas crianças são inseridas em atividades culturais, esportivas, quando existe rede nas cidades. Então, a ponte entre o direito violado e a felicidade dessa criança, quando há o direito violado, passa pelo Conselho Tutelar. E nós somos muito gratos por ter essa função, porque a gente consegue ver nas cidades onde nós andamos aquelas adolescentes, aquelas crianças, que a gente olhava para elas e não tinha nenhuma perspectiva. E você vê ali a criança fazendo uma... um adolescente, um adulto, fazendo uma universidade, e ele te agradece, ele diz, não, o conselheiro aqui, que conseguiu me inserir em um curso, que conseguiu me atender, a família já não tinha para onde correr, a cidade já estava cansada daquela criança e daquele adolescente, e lá estava o conselheiro tutelar, que veio, acolheu, inseriu e garantiu o direito. Essa é a maior felicidade. Isso nós podemos comemorar, porque é nosso. Então, nós, conselheiros tutelares, quando trabalhamos nesse local, a gente também tem muito orgulho e muita felicidade de saber que as crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados, nós trabalhamos e fazemos de tudo por elas, para que elas sejam brasileiros felizes, brasileiros com menos trauma possível, que alguns não têm jeito, traumatiza mesmo, são violências de todas as naturezas, violência sexual, violência familiar, violência doméstica, violência da sociedade, da comunidade. Então, a gente sabe que tem alguns traumas, mas a nossa maior felicidade é de saber que os adolescentes, as crianças que nós atendemos, na maioria dos casos, veja bem, na maioria dos casos, a gente consegue uma inserção positiva dessa criança e desse adolescente na vida em comunidade. São brasileiros melhores. Ou seja, a sociedade melhora quando nós atuamos. E é bom marcar, porque o grande desafio dos conselheiros tutelares nessa quadra histórica é nós garantirmos que os retrocessos que estão apontados no governo não atinjam os programas nas cidades. Porque nós estamos vivendo um momento muito complicado. Em Belo Horizonte, vários programas já estão ameaçados de serem fechados. Se fecham esses programas, no interior nem se fala. Algumas cidades nem a rede existe. Imagina se o que existe for retirado da nossa população, dos nossos brasileiros. Então, é bom marcar que, com o congelamento que os irresponsáveis dos deputados federais aprovaram, junto com o Senado, de 20 anos de congelamento nos projetos sociais, isso vai afetar diretamente a população, já está afetando. O número de casos nossos está dobrando nos conselhos. A miséria está voltando, a fome está voltando, o desemprego está voltando, e a violação do direito vem junto. Os pais desesperados, sem esperança, os pais sem emprego, sem o que comer, é um caos na família. E aí começa a violência contra a mulher, a violência contra a criança e o adolescente. Então, nós temos que começar a juizar todas as ações, todas as redes que estiverem com furo, a oferta irregular de serviço público, deve ser ajuizada. Nós temos que provocar o Poder Executivo para poder garantir, pelo menos, que os programas continuem. E não vai ser no amor, não vai ter jeito. Não tem amor nesse caso. Por quê? Os programas estão diminuindo suas vagas gradativamente, tem uma previsão de corte para o ano que vem, de 90% no investimento social. O orçamento está sendo aprovado agora, na Câmara Federal e no Senado. E esses programas que recebem repasse, eles podem parar. Parar, literalmente parar. Então, vejam bem. O que tem a ver, então, com o conselheiro? Tem a ver que os casos estão aumentando. Tem a ver que nós vamos trabalhar, vamos nos estressar mais, adoecer, porque vai demandar a rede para atender essas crianças e esses adolescentes e essas famílias, que nós também aplicamos medidas às famílias, e essa rede não vai existir. Simplesmente não vai existir. Então, há uma conta que não fecha. Cortes no investimento social de um lado, aumento da demanda por social do outro. Não fecha essa conta. Então, não vai ter outro jeito. Os conselheiros tutelares, que requisitaram o serviço público, e nós temos essa premissa no Estatuto, requisição de serviço público na área da educação, da saúde, da assistência, não só nos direitos que estão previstos no Estatuto, mas também nas demais legislações que garantem algum direito. Nós podemos também requisitar. Se esse serviço for negado, e a tendência é essa, nós precisamos mostrar para a Justiça que a violação do direito pode continuar se não forem adotadas medidas no campo financeiro, no campo de articulação, de proteção, para essas famílias, essas crianças e esses adolescentes. Então, eu falei aqui, brevemente, da importância de nós, conselheiros tutelares. O dia 18 é muito importante para nós, porque nós marcamos esse espaço importante de dizer para a sociedade que nós somos parceiros, a sociedade já nos tem como aliados, nós recebemos a população nos conselhos tutelares, nós trabalhamos os casos com muito amor, com muita dedicação, trazendo esperança para as famílias, para as crianças e para os adolescentes. Então, isso é importante marcar. E marcamos aqui também que essa Lei 12.696, agora recente, de três anos, quatro anos atrás, é uma primeira legislação que nos garante direitos trabalhistas, que rompe com aquela ideia de que conselheiro tutelar não é um profissional, é só um militante, pela causa. Então, nós rompemos com isso, a partir dessa legislação, e trazemos os direitos dos conselheiros, a remuneração justa e os direitos trabalhistas para os conselheiros. E, nesse sentido, eu acho que é muito importante, deputado Pimenta e demais membros da mesa, a gente pensar no marcabouço jurídico, que passe por leis aqui nessa casa, que entenda esse novo sentido do ser conselheiro, do ser conselho tutelar. Porque nós temos que romper com o passado que foi, naquele momento, muito importante para a gente e avançar para o futuro. E nós estamos exatamente no meio. A Lei 12.000 está em vigor agora, ela entrou agora, foi a primeira eleição unificada que aconteceu agora, em 2016, e a gente precisa dar esse salto, mostrar para o poder público, com muita generosidade, com muito carinho, sensibilizar os prefeitos, os vereadores, que o conceito de valorização dos conselheiros tutelares é novo. Os conselheiros precisam receber uma justa remuneração, os conselheiros precisam ter os seus direitos garantidos, e a rede de proteção precisa funcionar, e nós precisamos fortalecer a capacitação continuada dos conselheiros. Porque, a cada ano, a gente acumula com conhecimentos novos, e esses conhecimentos, se a gente não fizer uma capacitação, trabalhe aquele período, que agora é possível, porque unificou as eleições, esses conhecimentos podem servir para que a rede amadureça mais. Porque, quando a gente sai, a gente leva junto. E o nosso mandato é de quatro anos. Então, deu quatro anos, todo o amadurecimento, toda a construção de tecnologias sociais, de atendimento, todo o jeito que nós conseguimos construir a duras penas, de respeito aos conselhos, de respeito aos conselheiros, todo esse conhecimento precisa ser trabalhado, a gente precisa construir apostilas, precisa construir material para que a nova geração que vier não comece do zero de novo. Porque agora a gente tem a oportunidade de trabalhar isso nas capacitações e formações continuadas. Então, nesse sentido, eu quero encerrar dizendo que a audiência pública para a gente é muito importante, a gente faz questão de sempre pontuar que a nossa categoria é uma categoria feliz, que corre atrás do prejuízo, como dizem os meus alunos, corre atrás do prejuízo e não deixa nenhuma criança, adolescente, desamparada. Nós fazemos de tudo. Tem cidades aqui, deputado, que têm que andar quase uma hora no pedaço da estrada de terra, depois deixa o carro e vai a pé mais um período para chegar em uma família. E vai, o conselheiro vai, chega na família, procura saber o que está acontecendo, se é uma violação grave de direito, até traz essa criança para um acolhimento. Quando a situação é grave, como a gente tem observado por aí, tem uma cidade aqui de Reacima, e Raposo, por exemplo, que está atendendo na rodoviária. E aí, a situação precária de Raposo. Você chega lá, os conselheiros, numa única sala na rodoviária, atendendo as crianças com violações de direitos graves, e os outros pais todos lá, ouvindo a conversa, o conselheiro tentando falar baixinho, tentando conversar, uma coisa horrorosa, uma coisa que precisa ser resolvida. Mas, enfim, nós vamos adiante, a luta continua, os desafios estão colocados, e nós somos guerreiros e guerreiras, e sabemos apertar onde precisa ser apertado, e construir com as redes de proteção, construir um sistema de garantia forte, porque nós sabemos fazer isso, nós trabalhamos isso todos os dias, e nós nos dedicamos, sempre que possível, à causa, para além da criança e do adolescente. Todo mundo aqui vem de uma creche, de uma luta local, todo mundo vem já de uma labuta, em defesa dos direitos da criança e do adolescente, e nós sabemos articular, sabemos construir. Mas nós precisamos, então, da parceria do Sédica, da parceria da Frente em Defesa dos Direitos da Criança, da parceria sempre presente, da Defensoria Pública, do Ministério Público, que não está aqui presente, que nós queríamos até conversar com eles algumas coisas importantes, convidamos a doutora Maria de Lourdes, e do Ministério Público do Trabalho, que carrega essa história maravilhosa, e nós precisamos também articular e construir dias melhores para os nossos conselheiros e conselheiras tutelares. Mas, assim, eu desejo a cada um e a cada uma aqui presente, parabéns pelo dia 18 de novembro, nós merecemos essa homenagem, e, deputado, muito obrigado por vocês estarem nos recebendo, deputado Ulisses Gomes, Maria Tereza, que nos ajudou muito, está ali no cantinho escondida, mas é quem muito nos ajudou na construção desse evento aqui hoje, e a cada um de vocês, pais também que vieram, mães que vieram, adolescentes que vieram também para participar desse dia bonito aqui, que é o dia do conselheiro tutelar. Muito obrigado a todos e a todas, e parabéns para nós, conselheiros e conselheiras tutelares. Obrigado, Davidson, pela contribuição. E eu passo em seguida a palavra para a Luciana Marques Cotinho, procuradora do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Então, Luciana, você vai falar para Minas Gerais agora, porque a TV Assembleia está divulgando essas falas aqui, para toda Minas. Que joia! Um bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente o deputado Pimenta, presidente dessa mesa, cumprimento também todos os integrantes que compõem essa mesa aqui conosco, defensor público, representante do Conselho Estadual, representante da Frente dos Direitos, da Criança e do Adolescente. E cumprimento muito especialmente ao Davidson, que é o presidente da Associação, dos conselheiros tutelares, e foi quem primeiro me fez esse convite para estar aqui hoje com os senhores, e que muito me alegra. Eu gostaria de cumprimentar cada um dos conselheiros aqui presentes pelo dia, por essa homenagem que é, de fato, muito merecida. E, como representante do Ministério Público do Trabalho, e eu também sou representante atualmente da Acordadoria Nacional do Combate à Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente aqui em Minas Gerais, é com muita satisfação que eu participo dessa homenagem para os conselheiros tutelares. O Ministério Público do Trabalho tem como missão contribuir para mudar esse triste cenário do trabalho precoce no nosso país. Infelizmente, ainda existem aproximadamente 2,7 milhões de crianças e adolescentes no nosso país em situação de trabalho infantil. Como todos sabemos, a nossa legislação, a legislação brasileira, veda o trabalho a todas as pessoas com menos de 16 anos, só permitindo o trabalho em idade inferior, em uma única hipótese, na condição de aprendiz, e ainda assim a partir dos 14 anos. Assim, a nossa Constituição prevê. Sabemos também que o trabalho insalubre, o trabalho perigoso, o trabalho noturno, em locais prejudiciais à formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, é proibido para pessoas com idade inferior a 18 anos. Isso também está previsto na nossa Constituição, na nossa CLT, com a solidariedade das leis do trabalho, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sabemos ainda que o trabalho para adolescentes, mesmo na idade permitida, deve sempre garantir a frequência, permitir a frequência escolar. Está previsto no ECA. Sabemos, por fim, que há um rol de atividades que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. Atividades estas que são absolutamente vedadas para pessoas com menos de 18 anos. Essa relação está aprovada em um decreto presidencial, que é o decreto 6481 de 2008. E ele é corrolário da ratificação pelo nosso país da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. No entanto, muito embora essa seja a nossa realidade normativa, não é a realidade prática. O trabalho infantil persiste. Não obstante a nossa Constituição Federal, os nossos tratados internacionais, os compromissos que o nosso país assumiu e ratificou, e o que prescreve a nossa legislação. Muito embora nossas leis tenham avançado muito nos últimos anos, alguns setores da nossa sociedade têm uma visão atrasada, uma visão retrógrada sobre o trabalho infantil. para essa parcela da nossa sociedade, as crianças de família com maior renda devem estudar, ter oportunidade de lazer, os direitos e os demais direitos garantidos e próprios da sua idade. Porém, a criança de família pobre, ao contrário, para essa parcela da nossa sociedade, deve trabalhar desde muito cedo. E isso seria, na concepção errônea dessas pessoas, uma forma de livrar essas crianças das drogas, da marginalidade, das ruas. Assim, nosso grande desafio, quando falamos de trabalho infantil, é tentar mudar esse paradigma, essa ideia, esses mitos ainda disseminados por uma grande parcela da nossa sociedade que vê e aceita o trabalho infantil como algo natural, algo da vida, ou um mal menor. Porém, essa concepção equivocada não consegue enxergar a tragédia social que o trabalho infantil provoca. Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes são vítimas de acidentes, de mortes, de sequelas físicas e psicológicas, da evasão escolar. O trabalho infantil perpetua o ciclo de pobreza, impedindo que as crianças pobres logrem, por meio de um estudo, um futuro diferente, um futuro melhor do que o dos seus pais. Nós, do Ministério Público do Trabalho, que temos como missão contribuir para a mudança dessa realidade, precisamos nos irmanar aos demais órgãos do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. E os conselhos tutelares que atuam e vivenciam de forma muito próxima os problemas e desafios das cidades, das famílias, das pessoas, são instituições absolutamente fundamentais nessa luta de combate, conscientização e sensibilização para que todos compreendam que o trabalho infantil é uma das piores formas de violação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. E, para que isso ocorra, todos nós precisamos parar de naturalizar o trabalho infantil, parar de ignorar o trabalho infantil. Precisamos enxergar e enfrentar o trabalho infantil. Os conselheiros tutelares, no exercício do seu trabalho, muitas vezes, desconfiam ou, às vezes, até constatam casos de trabalho infantil, mas não encaminham a notícia, de fato, ao Ministério Público do Trabalho. E não encaminham por diversas razões. Algumas vezes, por desconhecimento, outras, por medo de represálias, ou mesmo porque, simplesmente, consideram que essa lesão, o trabalho infantil, é um mal menor, tolerável frente a uma situação de múltiplas violações de direitos ou de extrema vulnerabilidade social. Porém, agindo assim, o conselho tutelar deixa de cumprir seu papel, enfraquece a rede de proteção, interrompendo o fluxo de informação e impedindo a atuação de outros órgãos de proteção que poderiam contribuir para a resolução da questão, do problema. entretanto, o pior é que, ao omitir e sonegar a informação, a existência e a constatação do trabalho infantil, o conselho tutelar, na verdade, está contribuindo para a persistência dessa mazela social, em prejuízo para as nossas crianças e adolescentes, em prejuízo para a nossa sociedade. Por outro lado, embora seja necessário e fundamental que os conselheiros tutelares cumpram as suas atribuições no tocante ao trabalho infantil, nós, do Ministério Público do Trabalho, reconhecemos que também é preciso que se garantam os meios para o exercício dessas atribuições. Nós sabemos que há dificuldades, que há problemas. Os conselheiros tutelares precisam ter condições dignas para o exercício de suas funções. Afinal, os conselheiros tutelares são trabalhadores. E os direitos trabalhistas dessa categoria também precisam ser respeitados. não obstante o que prescreve o Estatuto da Criança e do Adolescente, com as alterações introduzidas em 2012, e o que prevém as nossas resoluções do CONANDA, dos conselhos estaduais, ainda há muitos conselheiros que trabalham sem condições materiais e físicas adequadas. E essas condições mínimas de trabalho para os conselheiros tutelares não visam só ao benefício dos próprios conselheiros, desses trabalhadores. Elas visam assegurar que o trabalho do conselho tutelar seja realizado com eficiência e com qualidade. Nós sabemos que, em muitas localidades, a estrutura física e material dos conselhos tutelares não é adequada. Muitos conselhos funcionam desprovidos de espaço físico, de instalações mínimas adequadas, sem os equipamentos para o exercício do trabalho do conselheiro. O Davidson acabou de relatar o caso de Riacim. É fundamental também garantir a capacitação contínua e periódica dos conselheiros em todos os temas afetos às suas atribuições. Esse é um direito dos conselheiros tutelares. É um direito da sociedade. Sabemos que a muitos conselheiros não é garantida essa capacitação para a formação e qualificação funcional. E, em se tratando especificamente da minha área, que é o trabalho infantil, a situação é ainda mais grave. Muitos conselheiros nunca tiveram cursos ou capacitações relacionadas ao trabalho infantil. Em razão dessa constatação, o MPT tem tentado contribuir um pouco como um paliativo para a resolução do problema. E tem oferecido, elaborado e oferecido cursos específicos para conselheiros tutelares. Agora mesmo, está em curso um desses cursos, uma capacitação à distância promovida pelo Ministério Público do Trabalho em todo o país, especialmente voltada para conselheiros tutelares. Aqui em Minas, graças à imensa colaboração da rede, de vários órgãos parceiros, da associação em especial, nós tivemos uma boa adesão. E aproximadamente cerca de 133 conselheiros estão participando dessa primeira turma desse curso. Em todo o Brasil, nós conseguimos uma adesão de 1.800 conselheiros. Uma nova turma para esse curso vai se iniciar em fevereiro de 2018. Prosseguimos, então, com essa iniciativa. Enfim, nós do Ministério Público do Trabalho estamos sensíveis a estes problemas dos conselheiros tutelares e temos consciência que, embora seja muito importante exigir dos conselheiros tutelares o cumprimento dos seus deveres e atribuições, é igualmente fundamental buscar soluções para a violação dos direitos trabalhistas dos conselheiros tutelares e, para melhor, aparelhamento dos conselhos tutelares. Dentro dessa perspectiva, o Ministério Público do Trabalho tem como meta para os anos de 2018 e 2019 atuar em relação a dezenas de municípios mineiros, especialmente aqueles municípios que receberam recursos do governo federal para poder executar as ações estratégicas dos programas de erradicação do trabalho infantil. essa atuação voltada para a questão do combate ao trabalho infantil também preconerizará a necessidade de capacitação contínua e periódica dos conselheiros tutelares e o aparelhamento dos conselhos tutelares como política pública essencial para o combate ao trabalho infantil. Recentemente, no dia 30 de outubro, nós tivemos uma audiência coletiva no Ministério Público, uma audiência inicial, em que 18 municípios foram convidados e assumiram o compromisso de ajustamento de conduta, prevendo a execução de políticas públicas de combate ao trabalho infantil. Esse compromisso foi ofertado como contrapartida para o recebimento de recursos de reversão de multas cobradas pelo próprio Ministério Público do Trabalho no exercício de suas atividades. Nós tivemos uma excelente adesão, praticamente todos os municípios convidados para a audiência aderiram. Nós queremos ampliar em 2018, 2019, essa iniciativa para que mais municípios se comprometam com essas políticas. Enfim, era essa a minha fala. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os presentes e parabenizar aos conselheiros pelo seu dia. Muito obrigada. A presidência agradece a Luciana Coutinho do Ministério Público do Trabalho pela contribuição. Viu, Luciana? Em seguida, eu passo para a Silvia, que é do Conselho Estadual, dos Direitos da Criança e Adolescente. Um bom dia a todos e todas. Na pessoa do deputado Pimenta, que está presidindo esta mesa, quero cumprimentar a todos que fazem parte desta mesa. Agradecer já a presença de todos que se dispuseram a estar aqui. hoje eu estou presidente do CEDCA, do Conselho Estadual da Criança e Adolescente em Minas Gerais. E, assim como os conselheiros tutelais, vejo que os conselhos municipais e o Conselho Estadual vêm passando por um processo de retrocesso. As leis não estão sendo seguidas. É necessário a sociedade civil sair desse local de conforto e vir para a luta. Esse dia de comemoração, dia do conselheiro tutelar, eu já nem digo dia de comemoração, eu digo um dia de luta, porque seria comemoração se nós, militantes, conseguíssemos, de fato, efetivar o direito do conselheiro tutelar. Nas palavras do presidente da Associação de Conselheiros Tutelados, lá ele mencionou sobre um projeto que está tramitando no SEDICA sobre capacitação dos conselhos tutelados. É um projeto ao qual ele foi colocado pela Secretaria de Direitos Humanos, pela SEDPAC, no valor de R$ 3,4 milhões para usar o recurso do Fundo da Infância. Sabemos que o ECA, sabemos que o marco regulatório prevê que as capacitações devem ser feitas pelos estados e municípios, e que o recurso do Fundo da Infância é para garantirmos programas e projetos voltados à criança e adolescente. mas nós somos preocupados, sim, com a capacitação dos conselheiros tutelares. Tanto que este projeto, a gente colocou ele em discussão, mas a gente vê, e é necessário, e aí eu falo direto com o deputado, que é preciso se criar uma escola de conselho no Estado de Minas Gerais. E aí, sim, se colocar um projeto para escola de conselhos, para, sim, usar o recurso do Fundo da Infância. Por que se colocar um projeto de 3,4 milhões em nome de uma secretaria? Se ainda não foi criada uma escola de conselhos no nosso Estado de Minas Gerais, não tem razão de a gente pegar esse dinheiro e colocar, e ainda um curso à distância. É dinheiro público, é muito dinheiro. E nós, enquanto conselheiros de sociedade civil, temos que fazer essa fiscalização. Vivemos um momento no país de muitos lava-jatos, muitos desvios, e é onde nós estamos em espaços deliberativos que temos que ter responsabilidade na aprovação deste recurso. Mas não esquecemos horas nenhuma da capacitação dos conselheiros tutelares. Cobramos. Hoje o Estado tem uma secretaria que é a SETPAC, que deveria ou deve criar essa escola de conselho, porque nós já fizemos esse pedido. No momento que criar a escola de conselho, o Conselho Estadual, sim, vai reservar um recurso para a escola de conselhos. Quanto à efetivação de direitos do Conselho Tutelar, eu sou militante da área de defesa e garantia de direitos, venho de associação, venho de creche e venho do interior. Venho do interior. Sou do Vale do Aço, é a primeira vez que o SEDCA é presidido por alguém do interior, com muita dificuldade, porque... Na lei tem, mas não é garantido. A promotoria da infância, da infância do trabalho, mandou um convite para a secretaria, e eu fui copiada neste convite, no dia 20, a estar presente. Pela lei fala que o Estado tem que garantir que a presidente esteja nos espaços onde está discutindo a questão da garantia das políticas voltadas à criança e adolescente. E, nesse momento, não está sendo garantido. Hoje eu estou aqui porque eu vejo a importância de ter conselheiros tutelares no município, de fortalecer e passar para os conselhos tutelares aqui, que, enquanto eu estiver ali presidente daquele conselho, eu quero ser parceira das associações dos conselheiros tutelar, eu quero ser parceira dos municípios com as demandas dos conselhos tutelar para a comissão. Nós temos a comissão de apoio aos conselhos tutelar no SEDCA e chamo a vocês a serem parceiro também. porque uma coisa... Eu já fui presidente de conselho municipal e a gente vê que há uma inversão de valores, que o conselho municipal acha que ele manda no conselho tutelar e não é isso. Acho que tem que ter essas capacitações para cada um entender o seu papel. O conselho municipal tem que ser um parceiro do conselho tutelar e, assim, o conselho tutelar também participar das reuniões do conselho de direito e aqui no Estado a mesma coisa, para que a gente saiba o que realmente está acontecendo nos municípios. O descaso com o conselho tutelar em Minas Gerais é muito claro. É muito claro. Mas também a falta de capacitação do conselho tutelar em alguns municípios. A gente vê que, às vezes, tem pessoas que candidatam para não ter outro emprego. Ah, abriu ali, eu vou me candidatar, eu sou uma pessoa conhecida, eu venço as eleições e, quando ele vai ver, não é aquilo que ele achava. Tem várias atribuições. Então, essa questão do salário, eu sou uma pessoa que eu defendo a primeira colocação que tinha colocado na lei, que os conselheiros tutelares deveriam ser remunerados por 70% do salário de vereador nos seus municípios. Porque o conselho tutelar é tão importante no município quanto um vereador e um prefeito. porque, na medida que o conselho tutelar estiver recebendo de forma o que é para ele estar fazendo a função dele, ele também vai melhorar o que ele está fazendo. Ele vai passar as informações com mais amor. Não é que ele não está fazendo, mas a gente tem municípios, gente, que um salário mínimo ainda é descontado os encargos sociais e a pessoa não recebe nenhum salário mínimo. e, assim, me entristece muito quando eu chego no município que eu vejo conselheiros tutelares, conselheiros tutelares, sabe, envolvido na causa, mas não é remunerado, é pisoteado pelo Executivo, é pisoteado pela Secretaria de Assistência Social, porque, geralmente, os conselhos tutelares são ligados às secretarias. E eu falo isso por experiência própria, por ser do interior, por conhecer o interior de Minas Gerais e saber que lá tem muito trabalho infantil, tem muita violação de direitos, tem muitas crianças sendo violadas. E aí? Esses conselheiros tutelar estão sendo, de fato, remunerados e tendo o seu valor para que eles efetivem os direitos? eles estão tendo condições de trabalho? Nós temos que refletir. E aqui, na Casa Legislativa, é um lugar disso. Nós precisamos, e o Sédica precisa da parceria dos deputados. Hoje nós temos duas cadeiras no Sédica de titular e suplente. Foi no mandado titular que compareceu poucas as vezes na reunião. E o suplente, até hoje, não chegou. Que, na medida que o deputado está lá vendo a gente discutir as políticas voltadas à criança e adolescente, as violações que nos são encaminhadas, ele estará aqui fazendo a defesa das leis. Então, é necessário que cada um assuma o seu papel. E essa inversão está tendo no Estado de Minas Gerais. Eles não estão fazendo o seu papel. Hoje, o Sédica encontra frágil. Imagina, o Conselho Estadual está frágil. Como estão os conselhos municipais? Como estão os conselhos tutelares? se o Conselho maior, que era para estar fortalecido, para discutir as políticas voltadas à criança e adolescente, e deliberar, se encontra frágilizado? se a sua presidente, que tem que fazer representar nos espaços públicos e levar para a plenária todos os assuntos inerentes à criança e adolescente, está sendo privada por estar? Porque não depositam diária para ela sair do Vale do Aço e estar aqui nas plenárias para estar junto com a promotora da infância e do trabalho infantil num convite que foi feito no dia 20? Hoje eu estou por conta própria, porque eu sei a real necessidade, o trabalho infantil eu também sei, mas o convite quando me chegou, me chegou à noite, já era no outro dia, a gente tem agendas da vida da gente, então eu queria deixar aqui para vocês, conselheiras tutelares, que não é um dia de comemoração, é um dia de luta, e o dia de comemoração eu ainda vejo ele assim, nem a médio prazo, a longo prazo, a longo prazo, porque Minas Gerais é muito grande, podemos efetivar em alguns locais, mas em outros não, o norte de Minas, ele encontra desamparado, eu já estive na cidade de Machacaliz e assim, fiquei muito triste em ver os conselheiros tutelar querem trabalhar, querem fazer, mas não tem pernas, e aí a gente como militante, como mãe que eu sou, a gente sai às vezes chorando, às vezes triste, e às vezes sentindo incapaz, e eu sei que muitos conselheiros tutelares sentem isso, mas é necessário que a gente una forças, Ministério Público, Cédica, Deputados, Conselhos Tutelares, em prol da infância. E nesse momento eu estou vendo que cada um está num espaço, então, nesse momento agora que estamos todos aqui, eu convido a todos, vamos unir, vamos trocar, telefone, WhatsApp, rede social, o Estado de Minas é muito grande, nossas crianças, nossos adolescentes estão morrendo, estão morrendo, estão ceifando a vida dos nossos meninos. Nesse momento, eles estão discutindo agora o aumento da internação, é um retrocesso. nós estamos perdendo adolescente e adolescente em centros onde era para eles estar reeducados e voltar para a família. E aí, nosso papel, a gente sente, da forma que eu estou me sentindo hoje, incompetente, uma militante que quer fazer, mas não tem pernas para fazer. e eu digo sempre nos espaços uma fala que é usada muito pelos advogados, para os meus amigos todos, para os meus inimigos, a lei. E hoje, infelizmente, no país em que vivemos, os adolescentes, eles estão sendo comparados aos inimigos. E para eles, a lei. E a lei para eles é o aumento da internação. Então, esse momento é um momento muito difícil. Eu chamo a vocês. Vamos unir força, deputados. Vamos fazer mais plenárias descentralizadas de Belo Horizonte e ir para os interiores de Minas, levar a todos que estão aqui, se não puderem estar a promotora do trabalho infantil, estar o presidente, mas que a gente une a força e vá fazer a busca. porque está difícil. Daqui a pouco, nós perderemos. Nós perderemos para essa sociedade que hoje está vivendo de golpes. Golpes em cima de golpes. Se fala muito em golpe presidencial, mas nós sofremos golpes aqui mesmo em Minas Gerais. O Conselho do Telar sofre golpes na maneira que o seu salário não é digno. O SESCAS sofre golpe na maneira que três conselheiros da sociedade civil até hoje não foram publicados. Por quê? E aí, eu sei que está sendo gravado em Minas Gerais e vários deputados estão vendo. Por que o governador até hoje não fez essa publicação? O Ministério Público já interviu. Somos conselheiros não remunerados, gente. nós estamos ali para fazer a defesa da garantia e direitos das políticas e estamos sofrendo um golpe à sociedade civil ali dentro do Conselho. Então, assim, eu externo aqui a vocês. A minha tristeza da infância e adolescência aqui em Minas Gerais. Já fomos um estado de referência. Já fomos. E nós estamos precisando voltar a ser esse espaço de referência. E eu vejo que, através dessa audiência pública hoje, puxada pelo deputado, pelo Davidson, é um momento que está começando o fortalecimento. Porque, na maneira que nós começamos a discutir um principal agente, que é o conselheiro tutelar, e que ele escuta da promotora que ele tem que repassar, sim, o trabalho infantil que tem nos municípios para que ela saiba como agir, é muito importante. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e dizer que nós temos plenário amanhã de 22 e 23 no SEDCA. Começa às 14h, às 18h, e na quinta-feira de 9h, às 18h. E dizer que seremos parceiros. Tá, presidente? Pedindo pauta, a gente vai colocar a pauta, que a pauta principal é a garantia do direito da criança e do adolescente. E como sociedade civil, eu não vou correr disso, não. Se tiver de enfrentar, eu vou enfrentar, porque eu nasci de pais que enfrentaram a vida muito de perto e nos ensinou desde criança que a vida não é fácil e quem não luta não vence. E eu sou uma lutadora, sou uma guerreira, todos me conhecem, e vou continuar guerrear nessa área da infância, mesmo que hoje meus filhos já são acima de 18 anos. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição de todos que aqui estão presentes. Meu muito obrigado. Silvia Cristina Silva Santos Batista, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Obrigado pela contribuição, Silvia. Passo em seguida para o Ellerson Eduardo da Silva Corrêa, defensor público da infância e da juventude de Minas Gerais. Com a palavra, o Ellerson. Senhor presidente, deputado Geraldo Pimenta, Davidson, presidente da Conteng, pessoa na qual eu cumprimento todos os conselheiros e conselheiras tutelares aqui presentes, senhoras e senhores, demais componentes da mesa, com satisfação e honrado que eu atendo ao convite de estar aqui nessa comemoração pelo dia do conselheiro tutelar, que, celebrado dia 18 de novembro, mas a audiência pública foi convocada para essa data. nesses 27 anos de vigência do ECA foram confiadas prerrogativas e várias atribuições aos conselheiros tutelares. Não só no texto original do estatuto, mas depois nós tivemos a edição da lei Menino Bernardo, maldosamente apelidada da lei da palmada, mas ali foram acumuladas importantes atribuições para os conselheiros tutelares. Estendeu-se a aplicação das medidas protetivas não só para a criança, adolescente e para as famílias, seus pais, mas também para outros membros da família e para terceiros. Guardiões, professores, detentores eventuais, educadores. Isso foi um marco legal muito importante na valorização e no fortalecimento da atribuição do conselho tutelar. Depois tivemos a lei da primeira infância e o nosso famigerado artigo 13, que confiou ao conselho tutelar a competência de receber todas as denúncias que envolvam violência contra crianças e adolescentes. Ainda mal compreendido esse artigo. no que diz respeito ao atendimento célere inicial de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, em situação de risco, em situação de internação eventual em maternidade. E esse foi o tema instigante desse ano, principalmente em Belo Horizonte, no que diz respeito ao acolhimento compulsório de crianças e adolescentes notadamente em Belo Horizonte, o que foi objeto de uma representação da Defensoria Pública perante o CNJ contra uma portaria judicial, o que deu aso a uma inspeção da Corredoria Nacional do CNJ nas vasas de infância do Estado. mas não basta só atribuições e prerrogativas. E, como bem disse o David, era necessário que houvesse instrumentos para o exercício adequado dessas competências pelos conselheiros tutelares. As garantias do exercício, garantias mínimas, parâmetros mínimos. Algumas leis municipais traziam minimamente. A lei municipal aqui de Belo Horizonte, a lei 8.502 de 2003, timidamente traz alguma coisa. Inclusive, ela já está defasada. É necessário que ela seja adequada agora à lei 12.696 de 2012. E a lei 12.696, Davidson já explicitou muito bem, trouxe essas garantias. Mas também não basta só garantias. Ou é necessário mais uma garantia para o exercício da função do conselheiro tutelar. Que, muitas vezes, o conselheiro tutelar também muito mal compreendido, essa relação dele com o Poder Executivo Municipal, ele tem uma vinculação administrativa. Ele não tem uma relação de subordinação com o prefeito ou com o secretariado municipal. Ele não tem uma relação de subordinação nem de subserviência ao juiz da comarca. E isso também acontece demais. David, você falou de alguns casos envolvendo conselheiros tutelares. Nós temos um caso emblemático, eu não lembro o estado, David e os colegas estão aqui, conselheiros, e com muito orgulho eu chamo de colegas, sabe que houve um caso que conselheiros tutelares foram, ordenaram, entre aspas, que eles cumprissem uma busca e apreensão de uma criança e eles foram mortos. um caso chocante. Teve repercussão internacional. Eu não lembro o local. Poções? Poções. Para você ver. A que ponto se chegou essa deturpação e usurpação da atuação dos conselheiros tutelares? Então, além de prerrogativas e garantias, é preciso também que se tenha independência funcional, que seja garantido ao conselheiro tutelar isso, que seja respeitada a sua liberdade de deliberação, de aplicação da sua convicção, do seu conhecimento técnico, quando delibera, quando faz a sua requisição de atendimento em educação infantil, atendimento à saúde da criança, atendimento de encaminhamento para as políticas públicas, que sejam respeitadas essas requisições. E, muitas vezes, nós temos conhecimento que não são nem respondidas pelo órgão de atendimento da política pública municipal. Sequer respondem uma requisição. Nós aqui temos, todos os anos, a mesma cantinela. O acesso à educação infantil. Que as requisições sequer são respondidas. A Defensoria Pública já ingressou com seis ações civis públicas. Estamos com uma que veio do Supremo Tribunal agora, com repercussão geral. O Supremo Tribunal reconheceu a legitimação da Defensoria e mandou os autos voltarem à origem para que o juiz instrua. Estamos em entendimento com a secretária de Educação. Agora está em processo seletivo para que haja melhor agilidade e atendimento dessas requisições do Conselho Tutela. Foi formado um grupo de trabalho. A colega Adriana representa o fórum dos trios dos conselheiros tutelares nesse fórum da educação infantil, o GT da educação infantil, para a agilização e sistematização desse atendimento. Outra questão que a Lei 12.696 trouxe foi o processo eleitoral unificado, que já foi dito aqui, mas eu também não posso deixar de tocar num assunto que esbarrou, inclusive, no exercício das minhas atribuições. é uma conquista, era uma ansiedade nossa de que houvesse essa unificação do processo, mas o ideal e o que se pretendia é que houvesse a parceria e a colaboração do Poder Judiciário através da justiça eleitoral. E, infelizmente, isso não aconteceu em todas as cidades. Belo Horizonte, que é a área territorial que eu atuo, nós tivemos problema com o TRE, no que diz respeito ao fornecimento das urnas eletrônicas. E é uma coisa até, senhores deputados, que já nós nos prevenirmos, porque em 2019 teremos outro processo eleitoral. E o argumento que o TRE usou conosco para não ceder as urnas para a comissão eleitoral formada pelo CMDCA é que as urnas têm que ficar em um período de quarentena e parece que naquela época foi em 2015, parece que pouco antes tinha havido um processo eleitoral municipal, então as urnas tinham que ficar em processo de quarentena ou ia ter um outro processo eleitoral logo depois e eles não poderiam emprestar essas urnas para a eleição dos conceitos do Estado. Então, o que aconteceu? Algumas cidades fizeram o processo eleitoral manualmente, outras fizeram o processo eleitoral usando um software próprio, criado, inventado por eles mesmos. O que aconteceu? Primeiro, fora de Minas Gerais, tivemos problemas e irregularidades em grandes capitais. Primeiro, a capital federal, Brasília. O processo eleitoral lá teve de ser repetido. Salvador, o processo eleitoral foi suspenso. Rio de Janeiro, tiveram de repetir o processo eleitoral. E não ficamos fora Minas Gerais também, não. Belo Horizonte. Aconteceram irregularidades, inclusive objeto de uma audiência pública nesta casa, no dia 3 de dezembro de 2015, convocada pela Comissão de Direitos Humanos, pelo deputado Cristiano da Silveira, inclusive objeto de requerimento, dirigido aos órgãos responsáveis para apuração de irregularidades. Além disso, existem dois processos administrativos tramitando no Tribunal de Contas do Estado, investigando supostas irregularidades na dispensa de licitação da contratação da Fundação Bernardo Guimarães. Esses processos ainda estão tramitando no Tribunal de Contas do Estado. E, além disso, provocado pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a Defensoria Pública ingressou com uma ação civil pública, visando a apuração de irregularidades e até mesmo pedimos eliminar a suspensão do processo eleitoral até para correção de rumos ou a própria invalidação do processo de escolha. A par disso, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio instaurou um inquérito civil e fez uma recomendação de suspensão do processo eleitoral, mas não obtivemos isso. Então, foi tumultuado, tivemos problema em Barbacena também, em questão de irregularidades, foi objeto de discussão nessa mesma audiência pública de 3 de dezembro de 2015, mas, mesmo assim, isso não tira o brilho da conquista desse processo eleitoral. Acho que, de tudo que aconteceu, fica a lição. Lógico, foi tudo feito de afogadilho, era tudo muito novo para nós, você organizar um processo eleitoral num país de dimensões continentais como o nosso, sem a parceria do órgão que tem a expertise de organizar uma eleição, que é a Justiça Eleitoral, o TSE. Inclusive, depois nós fomos apurar, eles têm a propriedade intelectual do software de eleição. Inclusive, se você quiser fazer uma eleição eletrônica paramétrica, que eles falam, que é uma eleição copiana deles, eles têm que autorizar o uso do software. Foram essa série de questões. Então, ficou como aprendizado e como lição, e um apelo que eu aproveito e faço aqui, que nós nos mobilizemos desde já, no sentido de uma intervenção junto, CEDICA, também, nosso parceiro, Iwakoteng, o Ministério Público, o próprio Judiciário, o senhor presidente do Tribunal de Justiça, o senhor presidente do TRE, que nós já nos mobilizemos no sentido de nos prepararmos para o pleito eleitoral de 2019, para que não tenhamos os mesmos inconvenientes e dissabores que tivemos no pleito eleitoral de 2015. Mas, no mais, o deputado Ulisses Gomes colocou que o Conselho Tutelar é o PROCON da criança e adolescente. Eu prefiro enxergar o Conselho Tutelar e os colegas conselheiros tutelares como a porta de entrada do sistema de justiça, como o grande parceiro da nossa atuação, incentivador da nossa atuação, e como nós aprendemos nas nossas capacitações que o sistema de garantias é uma engrenagem, aquele desenho lá da engrenagem, eu vejo o Conselheiro Tutelar como a alavanca que aciona essa engrenagem e sem a qual o sistema de garantias não pode existir. E temos que ficar atentos, porque as alterações legislativas vêm para o bem, mas também propostas legislativas também podem vir para o mal e para a regressão e a retirada de direitos. existem discussões no Parlamento Nacional no sentido, inclusive, de discutir a existência dos conselhos tutelares. E os órgãos de representação corporativa, a Coteng, e as associações em nível nacional, devem ficar atentos e fazer um trabalho exaustivo no Congresso Nacional. Porque não sei se vocês, eu já comentei com alguns colegas conselheiros aqui de Belo Horizonte, não sei se os senhores chegaram a ver, reparar uma propaganda do governo federal que passava na televisão, uma mesa, uma sala, toda bem equipada, com computador, com tudo, uma servidora sentada e ela atendendo uma família e atrás estava a placa assim, atendimento ao idoso, à criança, adolescente, ao idoso, não sei o que lá mais, aí a placa vai afastando e vai afastando, aí aparece escrito de todo o tamanho, creias, aí aparece assim, governo federal garantindo o atendimento do não sei o que, das políticas sociais. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de mensagem subliminar. Então é com esse alerta e mais uma vez me pondo à disposição e ouvir débitos para nossas próximas lutas, que eu encerro minha fala, aguardando ansioso o debate e mais uma vez parabéns a todos e agradecendo a essa casa pelo convite, sempre estando à disposição. Obrigado. O Elesson Eduardo Silva Correia, defensor público da infância e da juventude em Minas Gerais. Nossos agradecimentos, viu, Elesson? Pessoal, está aqui presente com a gente o deputado Fabiano Tolentino, um dos deputados mais atuantes dessa casa e também defensor dos direitos da criança e do adolescente. você quer falar agora, Tolentino? Deputado Geraldo Pimenta, nosso presidente, cumprimentar a todos, presidente do Conselho Tutelar, do Estado de Minas Gerais, ao nosso defensor que deu uma aula para a gente. Primeiramente, eu quero iniciar dizendo que o contexto de tudo, para a gente contextualizar, é muito importante quando a gente fala de Conselho Tutelar. Quando eu falo em contexto, eu quero chegar lá na base, onde vocês atuam, que é um trabalho espetacular, parabenizando a todos vocês. Nós estamos aqui na Comissão de Esporte, Lazer e Turismo. E o esporte é referência para a gente. Porque se as políticas públicas chegassem lá na ponta, você estaria até mais feliz, que teria até menos serviço. Porque o que falta realmente no Brasil, em Minas Gerais, é que políticas públicas de qualidade cheguem na ponta. Que a nossa educação seja cada dia melhor, que as crianças possam ficar mais tempo na escola, que às vezes os pais, infelizmente, com o dia a dia corrido, não conseguem ficar o dia inteiro na casa, cuidando, como era no passado, que as famílias tinham sete filhos, dez filhos, hoje é tudo mais difícil. O mundo mudou para nós todos. O dia passa tão rápido que a gente não consegue construir o que a gente tem que fazer no dia. E vocês imaginam lá onde as pessoas têm quatro, têm cinco, têm seis filhos, têm que trabalhar, o pai trabalhando. Então, se não tiver um governo olhando, as políticas públicas de qualidade chegando no esporte, na cultura, realmente, o serviço de vocês cada dia vai ser maior. Porque falta hoje, às vezes, a espiritualidade, seja em que religião for, mas falta hoje, nós estamos carentes disso, nós estamos hoje, as pessoas, todas estão desacreditadas em tudo, desacredita na política, desacredita nas pessoas. Então, está mais difícil hoje a gente buscar as alternativas para o dia a dia e, principalmente, nos lugares onde a situação econômica é mais deficitária. eu quero é só parabenizar muito vocês, dizer que a minha esposa é psicóloga, ela trabalhou por mais de dez anos no abrigo de Divinópolis, então, a gente entende qual é essa realidade, essa realidade que vocês têm no dia a dia, não é fácil. Fora isso, outras tantas, que é cuidar tanto da criança quanto do adolescente, que é o que vocês fazem, que é estar sempre junto ali, não é fácil, porque o mundo hoje, as drogas estão na porta de todo mundo, estão na porta da escola, e isso tudo chama ainda mais o adolescente que está com o seu pensamento ali para tudo, para conhecer tudo e chama para aquilo ali, então, vocês têm que estar sempre atentos, sempre buscando ajudar essas pessoas que mais precisam. Então, dizer, viu, defensor, que a defensoria tem um papel primordial e fundamental, que nós temos que lutar, sim, por políticas públicas de qualidade. Eu fui secretário de esporte em Divinópolis e lá nós trabalhamos judô comunitário com mais de 500 atletas, fizemos campeãs sul-americanas, campeãs mineiras, brasileiras do judô, 1.500 atletas nas escolinhas de esporte. Por que eu estou falando isso? Sabe aqui o presidente e também o nosso deputado. Porque quando a gente busca as lideranças, principalmente nas periferias, hoje, infelizmente, a gente tem que falar a verdade, os adolescentes buscam o traficante como a liderança dele, porque ele tem a menina mais bonita, ele tem o sapato da moda, ele tem a calça, ele tem o carro, então ele acaba se espelhando naquilo que não é o certo. E quando a gente emprega políticas públicas de qualidade e começa a ter o saxofonista lá na periferia, o campeão de judô, o campeão de jiu-jitsu, o campeão de karatê, de skate, aí nós vamos buscar uma nova referência para essas pessoas que precisam de ter referências. Porque também o campeão de skate na periferia, ele tem a namorada mais bonitinha, ele tem o carro, ele também conquistou na vida, que é um esporte que todo mundo gosta, então o hip hop, o dançador de hip hop, que é a realidade que vocês enfrentam aí todo dia, então é isso que nós temos para buscar, sabe, deputado? Que a gente parar de tratar só o remédio, a gente tem que prevenir, e a prevenção está nas políticas públicas de qualidade, porque aí sim nós vamos ter uma contextualização disso, na melhor qualidade, é o que eu acredito, sabe, defensor que aqui está, o doutor, eu acredito é nisso, que um Brasil possa haver lá para cá, e não daqui para lá, a gente está só remediando, e a gente tem que prevenir. E, por último, dizer, e aí uma pauta um pouco distante da nossa, mas muito dentro também, que nós estamos aqui defendendo, e eu quero colocar o meu voto de repúdio a esse governo, vocês desculpem para prolongar um pouquinho, mas acho que é necessário, em Divinópolis, cidade onde eu moro, a UPA de Divinópolis, não sei se vocês viram aí num vídeo que foi feito pelo doutor Delano, a gente está como se fosse um país de guerra, a saúde em Minas Gerais é reflexo daquilo ali, se nós formos hoje, deputado Geraldo Pimenta, em toda a UPA está daquele jeito, não é esse o Brasil que nós queremos, não é essa Minas que nós queremos, não adianta nada nós ficarmos falando do Rio de Janeiro que está realmente um caos, sendo que nós estamos um caos aqui também, pessoas dormindo em duas cadeiras encostadas, adolescentes lá com o braço quebrado há 30 dias, 15 dias, sem poder ter a internação, mais de 111 pessoas em casa com o braço quebrado, pulso quebrado, joelho quebrado, porque não tem como ser tendido, e o governo dá as costas para isso tudo, 125 mil reais por mês, não é investido, o que é 125 reais por mês para um governo do Estado de Minas Gerais e nós perdendo vida lá na ponta? Então, deputado, o que eu estou conclamando a essa casa é para nós pararmos de olhar a individualidade dos deputados, porque a pauta aqui tem mais de 90 dias que a gente não vota, por quê? Porque às vezes os deputados estão brigando pela emendinha de cada um, e é isso que nós queremos, não, nós queremos algo muito maior, vamos travar uma pauta, obstruir, para que o governo pague pelo menos o que ele deve nas UPAs, para salvar vidas, e isso é política pública de qualidade, nós temos que parar de ficar olhando a individualidade de cada um, o umbigo de cada um, uma academia popular, uma ambulância para a cidade e ver o macro, o macro, seu governador, é que o senhor possa, e vai direto para o secretário de Estado, para o governo do Estado de Minas Gerais, para esse desgoverno que aí está, vai direto pagar as UPAs que o senhor deve, faça o que realmente tem que ser feito constitucionalmente na saúde, porque o defensor precisa de investir 12%, e no ano passado só investiu 7%, e com isso pessoas morrem lá na fila do hospital, morrem precisando, adolescentes lá precisando ser internados e não tem, é essa Minas Gerais que nós queremos, que essa casa possa ter pulso de não votar nada, enquanto esse governo não pagar o que deve nas UPAs, não salvar as vidas que nós temos, aí sim nós faremos algo para o Minas Gerais, enquanto nós estivermos pensando só no umbigo, pensando só na emenda parlamentar, que não vale nada, porque o que vale é cobrarmos o que realmente é necessário, nós não vamos evoluir nessa casa não, vai aí também o nosso pedido a todos os deputados que nós possamos repensar o Legislativo, o Legislativo não é aquele que executa, não, não é aquele que leva, não, quem leva é o governador, nós temos que cobrar para que ele faça bem feito, para que nós não possamos ficar refém de um governo como está aí, votar o que a sociedade precisa, pedir políticas públicas de qualidade, para que a gente possa enfrentar com menos problemas do que a gente tem aí no dia a dia, e mais do que isso, que a gente possa fazer uma construção da Minas Gerais com política ética, correta e realmente mais moderna do que nós estamos vendo aí. Muito obrigado a todos vocês, parabéns, vamos continuar lutando, que só assim nós podemos ter uma Minas melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Fabiano Tolentino, como sempre, crítico, mas defensor aí da saúde pública, da educação pública, de qualidade, isso nos unifica. e eu quero passar em seguida a palavra para o Manel Munhoz, que é coordenador da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com a palavra, Manel. Bom dia a todas e todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. agradecemos o convite. Sempre é bom pensar juntos políticas públicas, mas numa situação, em um país onde os direitos são retirados a cada dia. Então, o primeiro que queria falar é fora temer. O segundo que queria falar é um agradecimento profundo ao trabalho dos conselheiros tutelares, não só de Minas, mas do país todo. Semana passada eu sou militante da Pastoral do Menor faz 27 anos, mesmo o sotaque seja ainda muito carregado. Sou conhecido por Manolo, não é Manuel, nem Manuel que parece português. e uma conselheira de Mato Grosso, até a situação de Minas Gerais não é tão ruim assim, tá? Não estou tirando. O conselheiro de Mato Grosso me falava, olha, tacar pedra no conselho tutelar todo mundo faz. Dar apoio de verdade e se unir no trabalho pelos direitos da criança poucos fazem. Nós queremos afirmar como frente de defesa, em princípio o movimento que aglutina e articula entidades de Minas Gerais da cidade civil em favor dos direitos da criança e do adolescente, queremos manifestar nosso apoio, nossa força, nossos parabéns pelo trabalho corajoso de todos os conselheiros tutelares de Minas Gerais. Apesar de que os governos municipais, estaduais e federal fazem o possível por atrapalhar o trabalho dos lutadores deste país para barganhar votos para se manter no poder em todos os níveis. Parabéns. Primeira questão. Segunda questão. Achamos que concretamente a implementação da lei 12.696 foi positiva enquanto regulamentou direitos trabalhistas mesmo que de forma parcial, porque ainda tem que ser ainda detallados, especialmente como já foi colocado aqui, o tema do salário e o tema do horário de trabalho que está ou a dependência mesmo que legalmente não exista, mas existe funcionalmente por questões quase de força, de depender administrativamente das administrações municipais, mesmo que ainda esses aspectos de horário, de jornada de trabalho e de salário têm que ser regulamentados, devem ser regulamentados e acho que também a Assembleia Legislativa pode fazer o seu papel colocando alguns parámetros para o Estado todo, para os municípios fazerem isso, que é um município que tem que fazer, pensamos que isso foi positivo. Enquanto as condições de trabalho dos trabalhadores são melhoradas, evidentemente a qualidade do trabalho também melhora e queremos que sejam as melhores possíveis para os conselheiros tutelares. E é difícil, viu? A situação que vocês vivem e a situação que vivem muitos bons servidores do Estado da nação. Especialmente estou lembrando pela minha militância estou nesta área, pelo meu trabalho com formação de professores. Estou pensando nos professores que são os grandes sacrificados também neste país. Tomara que 70% do salário que foi muito bom, muito bem reivindicado possa ser estendido à área de educação, à área de saúde, que são áreas fundamentais e que estão sendo sacrificadas em função de outros interesses. Vocês são também vítimas desta situação e queremos superar esta situação. Entendemos, vou ser muito breve porque já foi falado muita coisa boa aqui, não vou repetir, entendemos que existem alguns desafios muito fortes que ainda temos que trabalhar juntos. o primeiro no âmbito estadual talvez é o tema da formação. A Frente de Defesa faz parte do grupo gestor da Escola de Conselhos desde 1900, desde 2008, desculpem, até 2008, 2009, foi a Frente de Defesa que puxou essa formação. Agora o Estado assumiu através da UENG. Existe essa formação através da UENG e tem que ser a UENG porque senão não tem como fazer a certificação. A questão é, e aí nós levantamos uma questão do FIA que foi colocado aqui, que não é ético colocar dinheiro do FIA para para não é ético, não é legal, para cobrir despesas que são obrigatórias do próprio poder público. Porque estamos tirando dinheiro do atendimento na ponta das crianças, em função de obrigações que são do Estado. Então, temos uma questão ética muito forte que temos que discutir e temos que ver e entender a posição do Conselho Estadual. Também sabendo a necessidade da capacitação e da formação dos conselheiros. Nesse sentido, nós, por exemplo, sentimos falta de que essa capacitação seja mais presencial e menos virtual. porque tem muita deficiência também, em todo lugar não chega o sinal, tem muitos problemas que são de infraestrutura, se não tem nem papel para impressora vai ter internet, pelo amor de Deus. Estamos brincando de quê? Bom, no Estado se brinca de muitas coisas, de faz de conta sobre tudo. Então, temos que ter conta dessa questão. Temos outra questão que achamos que o Estado teria que ter a obrigação através dos municípios mas o próprio Estado pode criar essa estrutura de apoiar constante, de uma forma permanente os conselheiros no seu trabalho diário. Como se pode, uma sugestão para fazer isso. Call center permanente de dúvidas. Tem muito conselheiro que talvez com uma ligação poderia resolver o seu problema de dúvida jurídica, de dúvida de encaminhamento, até de denúncia. Por que não criar esse call center? Não é tão caro assim. Tem outras estruturas no Estado que são muito mais caras e que são manchitas. Isso seria útil. Entendam? Desde o ponto de vista da França e Defesa seria útil para o trabalho dos conselheiros pelo que os colegas, os companheiros conselheiros nos falam. E por último, bom, isso no âmbito estadual. tem outra questão que a gente já leva reclamando um tempão e que não acontece. Seria importante ter uma frente parlamentar da criança na Assembleia Legislativa. E há ouve, ouve em algum tempo. Não existe mais. A gente vai atrás de deputado, deputado, deputado. Todos têm boas intenções, mas na hora de formar essa frente, não se forma. E estamos ficando para trás na área da criança, dos direitos da criança e do adolescente, porque não temos uma frente que faça esse embate aqui na Assembleia Legislativa. Nesse sentido, achamos muito positivo esse tipo de audiências, mas temos que ser muito mais efetivos nisso. Por exemplo, no tema dos orçamentos. E aí, a frente parlamentar tem muito a fazer. Não adianta falar que criança é prioridade absoluta, quando no orçamento municipal e estadual não aparece partida e não se executa, não adianta. A questão é din-din. Din-din. E isso tem que ser feito. Isso, por exemplo, é uma questão que vocês, conselheiros, estão no estatuto. É a atribuição de vocês acompanharem os orçamentos. É difícil, é um ponto suspensivo. É verdade. É pesado. É pesado. Mas é imprescindível. Porque tudo que vocês pensarem de melhoras no trabalho de vocês e, sobretudo, no atendimento a criança e adolescente, passa por orçamento. Sem orçamento não tem nada. E aí vocês podem acompanhar. Deveriam acompanhar. E eu sei que tem muito trabalho, tem muitas atribuições, tem um monte de gente que pensa que podem mandar em vocês juiz, polícia. Sim. Mas esse trabalho é importante porque no orçamento vocês fazem acontecer essas reivindicações que vocês estão colocando. No nível municipal e estadual. E temos um pedido também como frente de defesa. Vou ser mais breve porque estou falando muito. Como frente de defesa para vocês, conselheiros. Não pelo amor de Deus. não percam nem a esperança nem a militância. Não virem corporação. E o vício na política brasileira, o corporativismo em todos os níveis. Pelo amor de Deus, não sejam corporativistas. E defendam os seus direitos como trabalhadores, como defensores da criança e adolescente. mas tenham sempre como horizonte não o próprio umbigo. Tenham sempre o bem, a vida das crianças e adolescentes marginalizados do nosso país. Não percam isso pelo amor de Deus. É muito importante. Que vocês tenham esse olhar de esperança. Não percam isso. Que não morrem vocês. Não façam só. Isso é muito pesado. Eu sei. não façam só o que está na letra. Não fiquem só no atendimento. Vão para a comunidade. Ah, não é obrigação. Eu sei. Mas a comunidade não conhece vocês. Tem um monte de preconceito nas escolas, nos postos de saúde, na rua, porque não conhecem o conceito de lá. Não só por trabalhar em rede, que é fundamental o trabalho em rede. Fundamental. Mas é porque vocês têm que ser conhecidos. O conceito de lá tem que ser um parceiro para a escola. Não é inimigo, como é visto muitas vezes. Porque não se conhece. Tem que ser um parceiro para o posto de saúde. Tem que ser um parceiro para as entidades que trabalham, para as organizações religiosas. Tem que ser um parceiro. E aí, vocês têm que sair. Aí não tem jeito. Eu sei, está muito difícil. Está. Está. Eu não estou tirando um pouquinho essa dificuldade. Mas é tão importante. É importante que possamos fazer. E nós queremos estar juntos, está. Com nossa força, com nosso apoio, sempre que precisarem de nós. e mais um pedido. Não me tomei mal. É sobre o CIPIA. Sempre deu problema esse CIPIA danado. Sempre deu. Tá. É outra das questões que nunca resolvemos. Tá. Mas não é só colocar dados no CIPIA. Tem uma questão que é importante. Pelo amor de Deus, deixem de briguinha com os conselhos municipais. porque a quantidade de briguinha que tem, boba, com conselhos municipais e conselhos tutelares, é enorme e trava o trabalho essas questões. E repassem os dados para os conselhos municipais poderem elaborar políticas públicas adequadas. Compartilhem esses dados. É importante. Muitas vezes nós queremos desde a Frente de Defesa, desde a Sociedade Civil, desde os conselhos, avançar. E nos faltam dados que vocês têm. Então, por favor, compartilhem na medida do possível esses dados com os conselhos municipais. E olha, o último pedido e paro por aí mesmo que já estou falando muito. Não esqueçam que temos lutas comuns e que a presença de vocês política é muito importante. Lutas como a maioridade penal. Lutas como a adoção compulsiva que aqui em Belo Horizonte aconteceu. Lutas como o tema do gênero onde vocês junto conosco são fundamentais. Então, venham conosco. Vamos lutar. nem um direito a menos para as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. E desculpem a menina. Manoel Munhoz, coordenador da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nossos agradecimentos. Pessoal, eu vou passar em seguida as pessoas inscritas aí no plenário, mas antes o Davidson quer dar um recadinho final aí que ele esqueceu. bem rápido. Primeiro, a gente não pode deixar de parabenizar a iniciativa do Ministério Público do Trabalho que encontrou uma solução razoável que a gente precisa conversar sobre ela, que converteu uma multa a uma empresa grande em recursos para os municípios. 18 municípios que a doutora Luciana falou aqui. Nós participamos da audiência e, nesses 18 municípios, esse recurso são 10 milhões de reais para 18 municípios estruturarem a rede local de proteção aos direitos da criança e estruturarem os conselhos tutelares desses 18 municípios. Então, nós estamos atentos, tem uma reunião programada, nós estamos aqui com o diretor Rogério Rego, que está ali atrás, também é da Rádio Educativa, e nós estamos organizando agora o encontro dos 18 municípios, dos conselhos tutelares, para a gente não deixar de fora o que o Ministério Público pediu, que é equipar os conselhos tutelares desses 18 municípios. Então, a gente tem que ficar atento, não podemos ser tímidos no pedido, porque o recurso é considerável. Então, nós vamos fazer uma articulação e o Rogério está acompanhando. Então, eu queria parabenizar o Ministério Público, que converteu uma multa por uma inflação de uma empresa em recursos objetivos, diretos, para a rede de proteção e os conselhos tutelares. Segundo, eu acho importante dizer que a escola dos conselhos tutelares, ou melhor, a escola dos conselhos, que não é uma escola dos conselhos tutelares. Foi um projeto, inclusive, que saiu de uma audiência aqui em 2004, que nós, da Contengue, realizamos um ato público aqui. O Sérgio, à época, também ajudou nessa articulação, o Samuel. E, dali, saiu a ideia de se fortalecer a escola com recursos próprios do governo federal e esses recursos foram cortados pelo atual governo federal. Esse dinheiro viria para Minas Gerais, seria incorporado ou por uma fundação, naquele momento, o arranjo que foi feito foi com a UENG e, nesse momento, o governo federal cortou o dinheiro para a escola dos conselhos. Então, é importante a gente reforçar aqui o pedido para que o governo do Estado crie a escola dos conselhos, que não é uma escola para formar conselheiros tutelares apenas. Conselheiros de direitos também de outras áreas podem ser formados nessa escola. Então, tem que encaminhar essa requisição. Tem um pedido junto ao Sédica, que a presidenta colocou aqui para a gente, e esse pedido está com dificuldade de recursos, isso é uma média de 4 milhões de reais, 3 milhões e pouco, para a formação de 2.500 conselheiros. Então, é bom a gente estar atento e esclarecer essa questão. E, por fim, é a ideia do trabalho infantil. Quem somos nós, conselheiros, para enfrentar esses coronéis no interior de Minas? Nós enfrentamos, mas não é fácil. A gente sabe que o governo federal também alterou agora uma legislação que desqualifica o que é o trabalho escravo. Imaginem o trabalho infantil. Nós perdemos aqui em Minas, fiscais do tribunal, não, do Ministério do Trabalho, fiscais que fiscalizaram fazendas. Eles foram assassinados em Unaí. Imaginem nós, conselheiros tutelares, dentro de um conselho tutelar, com cinco conselheiros apenas, sem uma estrutura de segurança para a gente. Nos nossos conselhos, qualquer um entra, qualquer um sai, não tem nem um detector de metal. Então, assim, nem armados podemos andar. Então, assim, imagina, e nem queremos, mas, assim... Você ia falar? Mas o que eu estou querendo dizer? Imaginem para vocês as cidades, nos conselhos tutelares, nem um vigia tem, às vezes nem sede tem. Então, assim, enfrentar o grande latifúndio, enfrentar os que exploram o trabalho infantil, enfrentar o que explora o trabalho escravo nas cidades menores, não é algo menor. Então, nós estamos juntos com o Ministério Público do Trabalho, somos parceiros, mas é complexa essa questão. Nós temos que avançar no sentido de construir um reforço. A gente tem que ter segurança, porque a gente vai para cima, não tem problema, o conselheiro não tem medo, são militantes pela causa, mas a gente tem que ter estrutura, porque, senão, a gente vai e vai, vai sozinho. E aí não tem ninguém por trás. A polícia é parceira, todo mundo é parceiro, mas, na hora de enfrentar as famílias que exploram o trabalho infantil no interior de Minas, a gente fica lá sozinho, a gente e a família, que sabe onde a gente mora, sabe como a gente vive, votaram na gente, não é assim? Porque nós somos eleitos e a comunidade nos conhece, então a gente precisa ter uma preparação um pouco maior do que só a teoria, que também é importante o que o Ministério Público tem feito. mas a gente precisa reposicionar essa questão, porque não é fácil. Quando a gente está lá sozinho, lá no interior, entra para dentro daquele mundo rural, lá é a gente, o motorista, não é isso? Mais um, e vai lá na fazenda. E aí, beleza, a gente tem que ter todo um jeito, todo um cuidado, porque depois a gente volta para casa, volta para o conselho, e não tem nenhuma segurança que nos garante que a gente vai no outro dia e está bem, tranquilo. Então não é fácil, é uma questão muito complexa. Eu estou reposicionando aqui porque nós estamos juntos, vamos juntos com o Ministério Público, vamos ajudar a fiscalizar, mas tem questões que são mais complexas dada a realidade desse mundão agrário e do latifúndio que a gente tem em Minas. Não é uma coisinha muito simples. Nos centros urbanos, a gente vai dando um jeito. aqui a gente fiscaliza, recebe lá os pedidos, cumpre algumas atribuições que não são nossas de lá fiscalizar trabalho infantil em alguns casos de denúncia que nós mesmos fazemos, de onde nós já identificamos, e essa denúncia depois volta para a gente lá fazer a fiscalização. Então tem algumas questões que são complexas que a gente precisa, então, avançar. E sobre o CIPIA, não vou nem falar, porque o CIPIA é o engodo. Tem um CIPIA, o que é o CIPIA? para quem está nos ouvindo. É um sistema da informação para a infância e adolescente. Cada conselho tutelar tem que ter um sistema, mas orienta para criar, mas não dá infraestrutura. Então os computadores não funcionam, não tem internet para rodar um sistema desse, a gente tem que mandar dados, não tem técnico onde o sistema trava. Então é um engodo, não existe, existe só nas nuvens. algumas cidades ainda mandam num esforço fenomenal, a gente faz um esforço para ajudar a alimentar o sistema, mas não adianta cobrar do conselheiro, você tem que cobrar da estrutura. Cria lá, coloca uma boa internet, um bom computador potente, técnicos, técnicos disponíveis para poder alimentar o sistema, para acompanhar o sistema, que dá para a gente avançar. nós nos colocamos sempre à disposição do Cédica, de todas as estruturas, os conselheiros que nos antecederam, os lutadores antigos também que vieram antes da gente, sempre querendo o SIPIA, sempre, sempre, sempre. Mas na hora do vamos ver, então não cobrem dos conselheiros, isso não pode, é injusto, tem que cobrar da estrutura, governo federal, governo do Estado e prefeituras. Se estruturar, deixar bacana a coisa, vai, porque nós vamos ajudar, é claro, nós somos parceiros, mas não pode jogar isso para o nosso, como dizem os alunos, para os nossos colos, porque nós somos parceiros e vamos avançar nesse sentido. Então, são só essas questões de esclarecimento antes de abrir, deputado, porque eu achei muito importante, inclusive nós conversamos com o deputado, autor da audiência, a doutora Tereza, também assessora, que é o Ulisses Gomes, que se colocou à disposição para nos ajudar também em algumas outras questões que aqui foram levantadas, junto com o deputado Pimenta e os demais deputados. É isso aí. Valeu, Davidson. Então, vamos ouvir o Samuel Costa, que é conselheiro tutelar de Belo Horizonte. Samuel, por favor. Bom dia a todos e a todas. Já foi dito, meu nome é Samuel Costa, sou conselheiro há três mandatos, já há 12 anos que eu venho falando também do CIP. Curso e... Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, parabenizar os conselheiros tutelares pelo dia, que foi dia 18. também parabenizar o povo negro, o afrodescendente deste país, que no dia 20 é comemorado, o Dia da Consciência Negra. E falar que hoje também eu não... 27 anos. Estatuto, não é isso? 27 anos. Já passou de criança, adolescente, já está quase indo para melhor idade. A minha prova que eu fiz nesse último... Não sei o tempo, mas é coisa rápida. A última prova que eu fiz, a redação, falou sobre o estatuto. E... Eu fiz uma redação falando que o estatuto, ele, infelizmente, é uma ferramenta totalmente desconhecida. Se a gente for pensar bem, pegar cada um de nós aqui, eu me incluo também, talvez nós nem lemos totalmente o estatuto da criança. Nós nem sabíamos quais são os artigos, onde aplicar. Tem várias pessoas que falam sobre o estatuto, mas nunca abriu. É igual a Bíblia. Tem gente que fala, mas nunca leu. Desculpa a crítica. Então, assim, hoje também eu não comemoro o avanço do estatuto. Porque os jovens negros, favelados, continuam morrendo nas comunidades. O estado que sobe é só o estado preto e branco. Infelizmente, eu vou ter que falar isso, infelizmente, é só o estado preto e branco que sobe. Na maioria das comunidades não tem nada que deixe o adolescente a fazer um curso, por exemplo, igual a promotora falou, trabalho infantil, nós não devemos concordar com o trabalho infantil de maneira nenhuma. Eles acabaram com o nosso país, está um desemprego danado o que está acontecendo e a gente está vendo em plena capital criança mesmo voltando para os sinais para vender água, para vender bala, porque é um país hoje que está sucateado e não tem nem trabalho mais para os pais. Outra coisa, assistência social. Assistência social é para quem dela precisa. Hoje, em Belo Horizonte ou em muitos lugares de Minas Gerais, nós estamos retrocedendo as caridades às igrejas católicas, às igrejas evangélicas, estão fazendo filas nos pais para pegar alimentos, coisa que era dever do estado. O estatuto fala que é dever dos pais, da sociedade e do estado. Os pais estão fazendo, a sociedade está fazendo, mas, muitas das vezes, o estado não está fazendo. É o que falta. Muitas vezes, o estado não está fazendo. Então, assim, não tenho muita coisa para comemorar realmente. Em plena capital, a gente sabe, aqui está sendo editado aquele livro, aquele filme Capitães da Areia. Todo mundo já sabe o que é Capitães da Areia, não é isso? Todo mundo já leu. Hoje, nossos acolhimentos em Belo Horizonte, por exemplo, nós que fazemos plantão noturno, sabemos muito bem o que acontece em Belo Horizonte. Aos olhos da sociedade, é uma proteção. Aos nossos olhos, nós sabemos o que acontece nas madrugadas de Belo Horizonte. Da lei de retorno dos meninos que são abrigados para voltar para casa depois, um desafio que eu sempre coloco é quantos adolescentes retornaram para a família em Belo Horizonte que passaram por esses acolhimentos? Quantos adolescentes voltaram? É uma situação terrível que acontece. Eu não vou calar, eu vou falar o que está acontecendo em Belo Horizonte e em outros locais. Infelizmente, fazemos vistas grossas, tiramos dos olhos da sociedade e colocamos que está acontecendo alguma coisa, mas, na realidade, nós sabemos o que acontece, criando verdadeiros capitães da areia em Belo Horizonte que, daqui a alguns anos, vão simplesmente ser julgados para fora dos abrigos porque completaram a maioridade sem estudo, sem educação, sem respeito qualquer. É o que acontece em Belo Horizonte. e a sociedade deveria saber, olha, quantos da sua entidade que voltou para a família? Quantas pessoas abrigo tornam o estado da criança ou do adolescente pior? Sinceramente, isso eu falo e, se quiserem provar, eu provo isso. Não tem retorno para a família. É raro os retornos. É raro. E 12 anos de militância, eu não desisto também, eu não estou aqui porque é um cargo que tem alguma remuneração, porque às vezes as pessoas falam, olha, é bonito, ele é bem conhecido, ele foi eleito e está no Conselho Telar. E hoje, infelizmente, o Conselho Telar virou um ninho político. As eleições não são totalmente fiscalizadas pelo Ministério Público, nem pelo Judiciário, porque hoje, infelizmente, a maioria dos conselheiros que estão em Belo Horizonte são de partidos políticos, desculpa, partidos políticos e com ajudas de políticos infiltrados por trás. Isso eu estou falando e é realidade. E muita gente sabe disso. Então, não tem o que comemorar, não tem o que comemorar, infelizmente, aquela fita, Davidson, que faltava lá, é o toner que falta hoje, é a internet que não roda o CIP é hoje. O Conselho Telar do Barreiro ficou por nove meses, nove meses sem internet, sem receber denúncia do Disque Direitos Humanos, uma série de coisas lá e todos os órgãos sabendo e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Nós tivemos a falta de respeito que é um órgão autônomo, não jurisdicional, o Conselho Telar é um órgão autônomo, mas é aquilo, Prefeitura manda, Ministério Público, me desculpa falar, mas enfia o pé na porta e pega casos de conselheiros lá dentro, como se não fosse um órgão autônomo, sem mandato, sem nada. Desculpe o meu desabafo, mas é isso, nós não avançamos muita coisa no estatuto, não. é bonito para o país de primeiro mundo, mas o país não está preparado para, infelizmente, o nosso glorioso estatuto. Obrigado, Cristaliano. Obrigado, Samuel. Agora, o Cristiano da Costa. Cristiano, está aí? Está aí. Pessoal, bom dia. Eu sou da região do Barreiro, sou um pai de família, como muitos de vocês aqui. Eu não tenho, assim, vergonha de falar, porque nós estamos passando um momento difícil. Vou falar para vocês, políticos, eu gosto de políticos, porque eu vivo política. essa briga aí entre A e B, estou falando para os deputados aí que estiverem me ouvindo, parar com isso, porque tem muito pai de família morrendo, tá? Quando vocês ficam aí brigando para olhar os seus lados, olhar também o lado dos conselheiros, que estão aqui, que sofrem, ameaçam, tá? Eu estou falando que eu não tenho envolvimento com nada, eu sou um pai de família desempregado, porque, né, a vergonha lá em Brasília, começando de lá, até chegar aqui. Aí, vocês recebem pouca, aí os conselheiros que põem a cara aí para bater, enfrentar traficante, entendeu? Há 15 anos atrás, lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nós estávamos vivendo, 15, 18 anos atrás, eles me fizeram a pergunta por que a violência cresce na criança e na adolescente, eu virei e simplesmente falei, é fácil. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, Deus que me livre. Sou um traficante, eu vejo um menino ali, o pai dele desempregado, um menino que é um tênis bonito que um cidadão lá tem. Eu chego, ele vai aqui, leva para mim a travessa. Aí amanhã depois, o pai que está correndo atrás do emprego, igual eu estou, ele vai ter o filho dele morto, porque o filho estava atravessando droga, mas para quê? Para ganhar dinheiro, porque o pai não tem condições de dar um tênis chique, porque os nossos governantes, os nossos políticos, estão pensando só neles, deixando o cidadão desempregado, agora o conselheiro não ganha nenhum salário mínimo, aí lá no interior, vou falar com você, que está aqui representando, eu morei em Bonfim, que é aqui perto, está dentro de Belo Horizonte, lá ainda vive a época de século XVIII, século XVII, uma cidade histórica, o povo lá é massacrado, por quê? O político lá manda no povo, acho que os políticos, nós que estão me ouvindo aí, tinham que ir nesses lugares também, e não estou falando só de lá, não, tem muitos lugares por aí, vocês que vêm do interior aí sabem o que vocês passam, porque lá é opressão, aí o cara lá manda quem tem dinheiro, tem que acabar com isso, então vocês que estão aqui na cidade grande, fiscalizar isso, porque senão nós vamos continuar perdendo crianças, na rua de casa esses dias, não é Samuel? A gente teve um problema na rua da minha casa, um de menor que estava envolvido no tráfico, de 15 anos, que eu dei muito conselho, um menino, uma criança, simplesmente sefaram, ele mataram ele com vários tiros, mas por quê? Porque nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, e se não tiver, não parar nas políticas, essa safadeza que está aí, desculpa da expressão, nós vamos perder muitas crianças, e outro, o conselho tutelar sozinho, os conselheiros não vão dar conta não, então precisamos dos políticos para estar apoiando eles, mas pegar pesado, não é só ficar na conversa, ouvir aqui, entrar aqui e sair não, é pegar, ouvir nós que estamos aqui, e correr atrás, por quê? Porque nós precisamos defender os conselheiros, para eles poderem ter trabalho, mas eles também não podem pôr a vida deles em risco não, então, vocês políticos aí, vão dar apoio para eles, e parabéns para vocês, Deus abençoe, eu estou falando como um cidadão, porque a cada quatro anos eles vão nas nossas portas, entram na televisão pedindo voto, isso aí é muito fácil, eu quero ver nós de agir e trabalhar, entendeu? Então é só isso que eu tenho que falar, e Deus abençoe, um bom dia. Muito bem, Cristiano. O Wallace Aparecido Machado, conselheiro de tutelar também, de Conceição do Mato Dedo. Bom dia, gente, cumprimento a todos, principalmente os nossos colegas de trabalho, que estão em uma luta diária, e compatuo com você, Cristiano, de que realmente nós do interior estamos, vamos dizer, deixados de lado, e vou citar por quê. Os conselhos tutelares da nossa comarca, de Conceição do Mato Dedo, são seis municípios. Tem município que, além do conselheiro receber um salário mínimo, ele não tem carro, ele não tem... Para eles terem que sair para trabalhar, ele tem que perguntar à secretária se pode pegar o carro para sair para trabalhar. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que ainda acontece isso, onde quem trabalha pelo direito das crianças e adolescentes é submisso. A gente, vamos dizer que temos um pouco mais de evolução no conhecimento, que tenta mostrar para essas pessoas que bem que temos o Ministério Público, que temos as pessoas corretas para procurar isso, se sentem acuadas. Por quê? Vem de uma cidade interiorana onde a politicagem é que manda, a politicalia, vamos dizer assim, é que manda. Agendamos uma reunião com o nosso MP, lá de Conceição do Mato Dedo, mas, infelizmente, o pessoal das outras comarcas ficam com medo, porque, se eu for, na cabeça deles, infelizmente, eles acham que o prefeito tem o direito de mandar embora, na cabeça deles, o fulano de tal vai caçar serviço na empresa, não vai achar. Então, infelizmente, nós temos isso tudo acontecendo na nossa comarca, lá de Conceição do Mato Dedo. com o Patu também, quando nem acabo com as palavras da nossa querida presidente do Conceito, isso mesmo. E com o Patu, no seguinte, que hoje nós estamos aqui na comissão de secretaria, na comissão de esporte, lazer e juventude. Quais são as políticas públicas que têm saído daqui para a nossa juventude? Porque, infelizmente, no interior não tem chegado. Se tem saído, infelizmente, tem ficado só nos grandes centros urbanos, que na nossa comarca não tem chegado praticamente nada. O pouco que se chega é porque a nossa comarca está na contramão da crise, porque hoje nós lá temos um empreendimento milionário de mineradora. Se não, infelizmente, estaria pior do que está hoje. Muito se fala também em deixar um futuro um mundo melhor para as nossas crianças. Mas como que a gente vai deixar um mundo melhor para as nossas crianças se nós não capacitamos quem trabalha pelo direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Infelizmente, Conceição Madento e região, a gente conseguiu, sim, uma capacitação, porque é intermédio de Davidson e nosso amigo Rogério Rego. Assim que foi em Conceição Madento que teve uma capacitação para Conceição e região. Porque, não sendo isso, nós não temos capacitação. Então, vamos voltar ao olhar dessa casa legislativa para os nossos combatentes dos direitos das nossas crianças e adolescentes, que, infelizmente, está abandonado no Brasil inteiro. Muito obrigado. Muito bem, Wallace. Em seguida, a Virgínia Emanuele Gonçalves, estudante. Virgínia, está aí? Está aí. Olá. Boa tarde. Primeiramente, cumprimentar a todos. E eu vim parabenizar o trabalho dos conselhos do Telar e abraçar a causa de vocês, porque eu sou estudante e eu estou dentro da escola estadual e estou a parte, vindo a situação que nós estudantes estamos vivendo. Vocês têm que cobrar e serem cobrados, porque vocês precisam estar com a gente dentro da escola e cobrando do diretor para o diretor cobrar de outras autoridades que são maiores. e falta, falta educação de qualidade, falta curso profissionalizante, porque a escola é o primórdio da sociedade. Vocês estão tentando montar uma sociedade sem apoio, desculpe dizer, porque vocês precisam de um apoio de ambas as partes e vocês têm que cobrar. Se vocês querem, vocês têm que cobrar, porque a âncora, ela é jogada ao mar, faz o trabalho dela. quando é lançada. Entendido? E, assim, vocês fazem muito a parte e vocês já lutam e estão em falta de condição. Então, senhor deputado, deixa eu falar, senhor deputado governador, desculpe, que você precisa olhar por nós, que a gente está em uma luta, a gente está querendo conquistar. Eu quero conquistar o meu futuro individual, mas é que, para o meu futuro individual, se eu conseguir uma profissão, eu vou ter que lutar por uma sociedade. Então, começa daqui. Agradeço as palavras. Muito obrigada. E é mesmo só uma cobrança mesmo. Obrigada. Obrigado, Adriana. Em seguida, Sérgio Costa, assessor parlamentar da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Sérgio. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento os conselheiros tutelares, as conselheiras tutelares, os ex-conselheiros também, conselheiras e a todos presentes. A mesa, aqui, na pessoa do deputado e do senhor Davidson Luiz Nascimento, presidente da associação, dos conselheiros do Estado de Minas Gerais. Eu, atualmente, estou trabalhando na Câmara Municipal de Belo Horizonte, como assessor parlamentar, mas tive também um privilégio muito grande de poder estar sendo conselheiro tutelar aqui em Belo Horizonte, atuando, em dois mandatos, e também na oportunidade de poder estar com o presidente da associação dos conselheiros, a CONTENG, no Estado de Minas Gerais, e poder também ajudar a contribuir um pouco nessa caminhada, nessa luta, que é do dia a dia. E eu lembro que nós tivemos a oportunidade de fazer dez importantes viagens aqui no Estado de Minas Gerais, nas regiões, nas macro-regiões ali, nas cidades polos, Governador Valadares, por exemplo, Poços de Caldas, enfim, várias cidades, e ali levando o compromisso da CONTENG, da associação, no sentido de fortalecer o conselheiro tutelar no Estado e, naquela oportunidade, também, na luta pela lei, pela construção da lei 2696, que era para a valorização do conselheiro tutelar. Então, nós ouvimos muitas coisas ali, ouvimos várias histórias, tivemos oportunidade de ouvir várias experiências dos conselheiros, das conselheiras tutelares, e, só para você imaginar, teve conselho tutelar que, na época, em vez de um carro, porque tem lugar que depende do carro, ou depende do veículo, mas eles ganharam uma bicicleta na época. E aí nós fizemos aqui uma audiência pública na Assembleia, mas tinha muita montanha no local, enfim, muito sobe e desce, e depois furou o pneu da bicicleta, e aí não conseguiram mais nada, ficou com o pneu furado. E aí eram as histórias que a gente ouvia, e a gente ouve até hoje, que parece que vão se repetindo sempre as mesmas histórias, mesmo com o avanço da lei. Também, hoje, parece que chegou até mim um município que exigiu que o conselheiro tutelar tivesse carteira de habilitação, por exemplo. Tudo bem, até vamos ver até onde vai. Mas aí, além da carteira de habilitação, dirigir o automóvel, cuidar do automóvel, do óleo, da água, enfim, um motorista, eles estão querendo um motorista, conselheiro, e às vezes que o conselheiro haja como psicólogo, haja como assistente social, haja como advogado, e não é nada disso. Ele pode ser um advogado, pode ser um psicólogo, não tem nada a ver com assistente social, mas ali a função é de conselheiro tutelar. Então, nós ouvimos, e eu quero parabenizar a Associação dos Conselheiros e dizer que é isso aí, nessa luta, nessa caminhada da valorização, nesse caminho de fortalecimento. Passamos por vários processos, como teve uma audiência falando aqui sobre o CIPIA, enfim, vários processos da construção, mas, com certeza, nós vamos romper, nós vamos vencer. Quem já foi conselheiro tutelar ou esteve como conselheiro tutelar não deixa a causa muito difícil. Hoje, por exemplo, continuo na causa também que eu faço palestras, capacitações, enfim, estamos caminhando. Eu quero fazer uma homenagem aqui aos conselheiros e deixar essas minhas palavras, as palavras do vereador aqui de Belo Horizonte, que é o vereador Edmar Branco, que foi autor de um requerimento que fez um grande, um excelente seminário no dia 13 de julho aqui em Belo Horizonte, em homenagem aos 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse seminário, ele teve como tema fortalecendo sua compreensão. Quando nós compreendemos, não só os conselheiros, mas também a rede de proteção, a rede de garantia, compreende o Estatuto da Criança e Adolescente, a criança e o Adolescente vai estar ganhando e a sociedade melhorando. E essa, então, é a homenagem que eu faço das minhas palavras às palavras do vereador Edmar Branco de Belo Horizonte. 18 de novembro, dia nacional do conselheiro tutelar. Caro, cara, conselheiro, conselheira, você que sabe interpretar muito bem os sentimentos em defesa dos interesses e dos direitos das crianças e adolescentes. Faz jus ao refrão do hino do conselheiro tutelar que assim diz, somos fortes, somos justos, mecanismos do bem varoniz, somos os olhos da sociedade e conselheiros do nosso país. Parabéns e bom dia a todos. Obrigado, Sérgio. Fabiano Alves. Cadê o Fabiano? Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o Fabiano Alves. Eu faço projetos em diversos centros sócio-educativos, comunidades carentes aí. e sou voluntário. Ensino a tocar violão, ensino a fazer grafite na parede, ensino qualquer tipo de instrumento de mão. Só que a gente tem que dar uma atenção para esses jovens que estão lá. Porque uma coisa que eu prego muito lá é que todos têm o direito de recomeçar. E quando eu falo do direito de recomeçar, as pessoas falam assim, ah, mas é filhinho de bandido, né? Pessoas que para a sociedade não tem jeito. Algumas pessoas falam comigo assim, bandido bom é bandido o quê? Morto. Mas eu falo diferente. Morto para o mundo e vivo para Deus. Amém? Então a gente costuma, além de estar lá com eles, a gente faz um trabalho com sarau de poesia, eu faço um trabalho com rap, chego, apresento para eles aquilo que eles estão vivendo, só que eles estão com a doença e eu apresento a cura. E vou incentivando. E daí eu passo a conhecer deles e daí eu já pego o endereço deles e vou atrás da família. Porque eu começo a fazer o trabalho com a família. E assim, quando eles saem, eles já estão praticamente resguardados para ser o quê? Transformados. Aí acabam eles recebendo o quê? Um cuidado, uma atenção maior da família. Então nós precisamos cuidar também da família. Não adianta só ir no menor se a gente não cuidar da família. a gente não dá atenção para o pai e para a mãe. Vou dar um exemplo, claro, eu fui no Serra, numa favelinha no Serra, e chegando lá, esta mãe tinha, além de ter quatro filhos que estavam detidos, tinham dois filhos menores, e o marido era o principal percussor daqueles meninos que estavam presos. E eu conversando com eles ali, eu perguntando para eles o porquê que eles estavam ali, porque eles viraram para mim e falaram assim, eu quero ser igualzinho o meu pai. Você está entendendo? Então muitos não têm atenção, a família não tem atenção. Se a gente dá um pouco mais atenção para a família, porque a gente sabe que a família é o maior patrimônio que nós temos, né? Quando a família ela tem um projeto de criar um filho, de ter um filho, né? Isso vem da parte de Deus. Deus permite a pessoa ter um filho. Então, vamos também ter um olhar para a família. Amém? Porque eu falo que quando a gente entra ali no Dom Bosco, a gente entra ali no Andradas, no Horto, e a gente começa a conversar com aqueles menores ali, a primeira pergunta que eles falam, como que está minha mãe? Como que está meu pai? Não sei se vocês já passaram essas portas aí, você vê mães desesperadas na porta. E chegam lá dentro, você vê o descaso, porque muitos ali não têm nem acesso à família, nem acesso a um telefone, nem acesso a uma carta, não sabem se escrever, nem ler direito. E a gente procura beneficientes, porque a gente não tem apoio de ninguém, de deputado nenhum, e vai lá e dá aqueles cursos para eles. Curso, por quê? A gente encontra um espaço de uma hora, e daquele momento ali de uma hora, eu falo para eles, eu chego, eu apresento para eles algo de importância para eles valorizarem a vida deles. para vocês, conselheiros, eu estou lutando para ser um conselheiro, eu creio que nas próximas aí, vocês vão ver minha cara. Então, eu busco muito estar trabalhando com assistência social nas comunidades, porque, se eu ganhando na comunidade, pode ter certeza, irmão, para cadeias não vão, não. Então, é isso que eu estou prezando para vocês, vamos também se preocupar com as famílias, com o pai, com a mãe, porque quando a mãe chega lá para conversar com o conselheiro, com a conselheira, eles chegam desesperados. Será que você tem um remédio para dar para eles? Será que o remédio certo é tomar o filho, é tomar a filha? Será que o remédio certo é o quê? É chegar para um juiz, chegar para alguém que é de importância, falar, não, pode levar ele, vamos abrigar ele. Aí, quando chega no abrigo, precisa trocar uma ideia com os meninos, os meninos falam com a gente que nada, estou aqui jogado. E a gente tenta entrar na mente deles com coisas sadias, com coisas positivas, porque o que muda as pessoas são as coisas sadias. O que faz eu e você vencer é o diálogo. Parabéns para você. Sucesso. Muito obrigado, Fabiano. Por último, meus amigos, o Rogério Rego está por aí? Rogério, fala da experiência lá da rádio. Bom dia, não sei se é bom dia, acho que é até mais de meio dia já, se não for, boa tarde. Na pessoa do Davis, eu vou cumprimentar a todos, me apresentar, eu sou o Rogério Rego, sou diretor de comunicação da Coteng, aproveitando o espaço aqui, quero falar rapidamente sobre duas situações que é importante no dia a dia do Conselheiro Tutelar. Primeiro, é a questão da prevenção. E aí, como morador do aglomerado Serra, um dos principais aglomerados da América Latina, um dos maiores, um dos maiores do Brasil, a gente percebe lá, por exemplo, na questão da prevenção, a falta de apoio do poder público nos projetos. Para vocês terem uma ideia, nós temos um projeto lá, aproveitando que nós estamos aqui na Comissão de Esportes, Lazer e Juventude, nós temos um projeto que se chama Pro Futuro, a gente trabalha com crianças e adolescentes na área do futebol, crianças com vulnerabilidade. e nós tivemos um convite, conseguimos levar três atletas para poder disputar um campeonato na Argentina, categoria de base, sub-13 anos, com Internacional, Grêmio, River Plate, Boca Juniors, e conseguimos, com a comunidade, fazer uma vaquinha para poder levar esses meninos. E acabamos não tendo o apoio do poder público, então a gente não consegue ter então nós temos que bater muito nessa questão da prevenção, da importância da prevenção, porque, como foi dito aqui, se não tiver a prevenção, não adianta, a gente depois, quando ele sai lá da instituição de acolhimento, já com os seus 18 anos, e aí é jogado na rua, então a gente tem que trabalhar a prevenção. Outra, a necessidade de conhecer o Conselho Telar, e aí, nesse sentido, a gente tem uma iniciativa através da Rádio Autêntica Favela FM 106.7, a rádio lá do Misael, que todo mundo conhece, conhecida mundialmente, todas as sextas-feiras, às 11 horas, convidando, aproveitando, fazendo a propaganda, convidando vocês para escutarem, participarem com a gente, a gente já teve várias presenças ilustres, convidar também o pessoal da mesa para participar com a gente lá, toda sexta-feira, às 11 horas, a gente reflete sobre direitos de criança e adolescente. Enfim, direitos sociais, porque a gente começou falando sobre direitos de criança e adolescente, a coisa foi ampliando, e hoje a gente fala de direitos sociais, dos idosos, direito da periferia, aproveitando aí, mesmo da consciência negra, a questão dos adolescentes, de toda violação de direitos. Então, convidar vocês para toda sexta-feira, às 11 horas, escutarem, eu e Davidson estamos comandando lá, então, 106.7, a FM, quem mora no interior, só entrar lá no site, digitar lá, autêntica, favela FM, vai conseguir, vai poder escutar também pela internet, está ok? Obrigado pela atenção. Valeu, Rogério. Adriana, nós passamos aqui despercebidos da sua inscrição, mas você tem direito, sim. Pode usar a palavra, Adriana Coutinho Chagas, conselheira tutelar de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Eu sou conselheira tutelar da Regional Pampulha, de Belo Horizonte. Sou também representando o fórum colegiado dos 45 conselheiros tutelados de Belo Horizonte, juntamente com a minha amiga Súria e a conselheira Rosimeire. Eu gostaria de parabenizar a todos os conselheiros tutelares. Gostaria de dizer que, para mim, é um motivo de comemoração, sim, do conselho tutelar, apesar de todos os desafios. Primeiro, por eu estar viva, cada dia eu tenho que agradecer, porque o que a gente passa só a gente mesmo sabe. Segundo, pelos parceiros que a gente tem, principalmente o nosso querido amigo doutor Welles, a Defensoria Pública é um grande parceiro. como você disse, o conselho tutelar, você sugeriu o WhatsApp e tudo, nós temos, já o Fórum Mineiro de Conselhos Tutelados criou um grupo de WhatsApp onde a gente se socorre 24 horas por dia, porque, se a gente não inventa uma forma de ser conselheiro tutelar, a gente não dá conta, porque realmente está tendo que ser um trabalho, apesar de ter a lei tudo aí, mas a gente está tendo que cada dia se reinventar para conseguir acessar o direito da criança e adolescente violado. Ao CEDICA, eu queria dizer que eu sinto falta de uma parceria maior com relação aos conselhos celulares de Belo Horizonte. A gente aqui tem uma ligação grande com o Conselho Municipal, mas com o CEDICA a gente é bem afastado. Então, eu queria fazer um convite de a gente se aproximar mais, conversar mais, ter uma articulação melhor com o Estado. Você, Manuel, eu queria dizer com relação ao CIPIA. O CIPIA, eu tenho não sei quantos anos já de curso, porque eu fui suplente, estou no meu segundo mandato. O CIPIA não é uma vontade dos conselheiros tutelares. Nós recebemos o kit do governo federal com computador, com internet, funcionando bem, mas o CIPIA não funciona. E agora, com o golpe, parece que o último do governo Dilma saiu, apagou a luz e foi embora. E o CIPIA está lá, apesar de todos os investimentos que foram absurdos que a gente sabe, mas é um absurdo Belo Horizonte, principalmente, vou falar por aqui, a gente não tem um sistema de registro dos dados para poder monitorar, para poder subsidiar a construção de políticas públicas. Se você perguntar, até pouco tempo atrás, uns cinco meses, nós tínhamos sim um quadradinho com um x ali que a gente atendia e marcava um x. Mas, se você pedir hoje qual o número de casos de violência sexual que nós atendemos, nós não temos. Isso é absurdo, mas é a verdade. Eu não sei se esses números não querem que não apareça. Isso aí fica também. Então, é isso. Eu queria agradecer, parabenizar a todos, dizendo que aqui em Belo Horizonte a gente está conversando, estamos avançando na conversa para a valorização dos conselhos tutelares, na estruturação dos conselhos tutelares. Temos aí um compromisso da prefeitura até o final do ano. a gente está munido de administrativo, de carro. O Davidson, não posso deixar de comentar, você disse que a primeira ata foi relatando a falta de fita da máquina de... Hoje é a falta de toner. Só mudou a tecnologia. A falta de bobina do fax, porque o mundo passa, tudo passa, e o fax está lá firme e forte. Então, é isso. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigada, doutora Welles, principalmente pela importante parceria de todos esses anos. Obrigado, Adriana. Obrigada, Adriana. Pessoal, a Débora pediu para fazer uma fala também. Cadê a Débora? Está encerrando, viu, gente? Eu vou passar em seguida para as considerações finais dos convidados aqui da mesa. Boa tarde a todos. É para finalizar mesmo. Na hora que teve a transição de gestores, tivemos uma capacitação da CEDESI. Ficamos esperançosos e agora vai secretários da assistência com os conselheiros. Lá deixou claro que nós somos fantoches do município. E eu queria deixar que nós não somos, nós somos conselheiros, devemos respeito e que olhar o nosso lado, não dos gestores, chega de benefício pelo município. Vamos olhar a gente, por favor, a gente necessita disso. Não sei se alguém estava presente na capacitação e foi triste. A gente saiu de lá chateado um pouco. A gente agradece o Davidson, que está na luta com a gente no município. Raposos. Ele está com a gente, a gente agradece muito a isso, mas a gente tem que contar com isso agora, porque, se depender do Estado, a gente não está tendo nenhuma parceria. Obrigada. Pessoal, chegou um questionamento aqui também, que é o seguinte, com todo avanço que já tivemos ainda, ou melhor, com todo avanço que já tivemos, ainda enfrentamos muita dificuldade ao receber adolescentes que tenham praticado atos infracionais e que são entregues ao conselho. Pois a família é omissa e até mesmo quando há necessidade de acautelar ou internar. E não tem onde colocar. Então, eu gostaria que, nas considerações finais de vocês, alguém também dos convidados aqui abordasse essa questão. É uma dificuldade que o conselheiro enfrenta e que vocês podem ter alguma resposta aí. Obrigado. Então, vou passar para o Elson primeiro e correr à mesa. Ok. Agradeço a provocação de quem fez o questionamento. Eu acho que foi esgotado aqui pelos expositores a questão da qualidade das políticas públicas e o pleno atendimento delas. Acho que é uma confusão do público, em geral, de que o conselho tutelar tem a função de executor da política pública. Ele não é o executor. Ele não tem que entregar o medicamento. Ele não tem que matricular a criança na creche. Não é ele que tem que levar a criança na entidade de acolhimento, nem ele que abriga a criança. Tanto que tem disposição expressa no ECA, fala que é por ordem judicial, salvo o acolhimento emergencial, que a própria entidade pode acolher e informar o juiz em 24 horas. Então, o conselheiro realmente não tem como. Ele é um órgão articulador. O que precisa é isso, que ele encontre uma rede devidamente estruturada, para que ele possa exercer a função dele de articulador e de provocador das políticas públicas. Se, no caso, pelo que eu entendi da pergunta, é o caso daquele adolescente que recebeu a medida de proteção. O juiz, ao invés de aplicar a medida socioeducativa, aplicou a medida de proteção ou aplicou a medida em meio aberto. Compete ao município. O conceito vai fazer as requisições pertinentes. Matrícula em escola, inclusão em programa de promoção, de proteção, tratamento médico psicológico, inclusive tratamento para toxicômodo, que é um desafio. Nós não temos para saúde mental. Não existe em Minas Gerais tratamento de saúde mental específico para criança e adolescente na rede pública. A gente tem que entrar com as ações públicas. Então, é isso. A gente tem que estar presente no Parlamento. A gente não tem essa cultura. Está presente na Câmara Municipal. Tivemos o calendário orçamentário agora, o PPAG. Não sei se já encerrou aqui também na Assembleia, mas na Câmara Municipal é a oportunidade de cobrar o OCA, que foi uma expressão tão cara e surgida aqui. Pelo menos eu aprendi essa expressão nas capacitações de orçamento desta casa, o orçamento criança e adolescente, o OCA, que são aquelas epígrafes que tratam das verbas orçamentares que serão destinadas para atendimento das políticas para crianças e adolescentes. Nós temos que estar aqui. Nós temos que nos capacitar em orçamento. As capacitações de conselheiros tutelares vão ter de prever isso também. Até para os defensores públicos, eu já estou reivindicando isso na minha instituição, que a Escola Superior da Defensoria trate de formação orçamentária. O Conselho Nacional de Defensores Gerais também, nós estamos fazendo essa propção, que haja pelo menos uma formação básica de orçamento. Porque como é que eu vou numa sessão de PPAG ou numa sessão em que está sendo discutida a lei de diretrizes orçamentares se eu não entendo nada daquilo que está ali? Então, são essas coisas. Então, a resposta à pergunta é isso. Passa por isso. A existência de uma rede de políticas públicas bem articulada e formada e com dotação orçamentária adequada. Aí sim o Conselho Tutelar vai poder atender adequadamente esse adolescente. E só acrescentando a minha fala, quando eu falei da independência funcional, eu agora me recordei, eu não falei, uma experiência que os conselheiros tutelares de Porto Alegre trouxeram para nós quando eles estiveram visitando Belo Horizonte aqui. Acho que foi na época do plantão integrado da Copa do Mundo, eles vieram visitar. E é interessante que lá na lei municipal do Conselho Tutelar, existe uma comissão disciplinar e ela é independente, ela não é ligada à corrigedoria do município. Ela é formada paritariamente por conselheiros tutelares, membros do CMDCA e parecem membros do Poder Público Municipal. Então, fica esse registro aí que é uma experiência interessante lá da lei municipal de Porto Alegre, dessa comissão disciplinar independente, e que a gente, quem sabe, pode trazer para cá quando da discussão da atualização da lei municipal de Belo Horizonte, que já está em uma discussão nesse sentido, para a gente trazer esse modelo para cá também. Obrigado. Valeu, Elison. Luciana, para as suas considerações finais. Bom, só queria renovar os meus cumprimentos para essa casa e para a associação, por essa iniciativa de reverenciar esse dia do conselheiro tutelar. Queria novamente parabenizar a todos. E, a respeito do enfrentamento do trabalho infantil, eu acho que o trabalho infantil é uma questão muito complexa. E é tão complexa que nenhum dos órgãos da rede de proteção do sistema pode enfrentá-lo sozinho. Nem o Ministério Público, nem o conselheiro tutelar, nem ninguém. Nós precisamos dessa união, desse trabalho em rede para poder fazer o enfrentamento correto desse problema. E, nesse contexto, o Ministério Público se coloca junto com o conselheiro tutelar para poder enfrentar. Nós enfrentamos no nosso dia a dia, pelo viés repressivo, inclusive, ajuizando ações, chamando os infratores, aquelas pessoas que exploram o trabalho da criança e do adolescente para poder ajustar a conduta, mas nós precisamos de atuar em parceria com os demais órgãos. E o conselheiro tutelar é fundamental nessa nossa luta para que a gente possa avançar um pouco mais nessa questão. Então, é isso. Renovo os parabéns e coloco também à disposição. Nós vamos continuar no ano de 2018 e 2019, como eu falei, com esse trabalho com os municípios. Nós assinamos esse acordo que o Davidson comentou e eu tinha comentado mais cedo, e agora nós vamos ter que executá-lo. São 18 municípios que já se comprometeram. A nossa meta é seguir com mais municípios e a gente vai, ao longo de quatro anos, que é a previsão desse acordo, acompanhar. E vamos contar com a parceria dos conselheiros tutelares, da associação, de todos os órgãos do sistema de garantia de direitos. Então, obrigado. Obrigado, Luciana. Manel Munhoz, para as suas considerações. Era o último. Bom, só dar de novo os parágrafos para vocês. Falar que não estão sozinhos, tá? Mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, mesmo com todos os lobos que ameaçam o nosso caminhar pela mata, não estão sozinhos. estamos muitos e queremos que funcione. Então, não percam o brilho nos olhos, não percam a esperança e, sobretudo, confiem também nos parceiros. Estamos aí para trabalhar juntos. E só uma coisinha para o nosso deputado que nos convidou. Talvez a Assembleia poderia fazer um questionamento ao Estado por conta do SIPIA, mesmo que um programa federal e essas coisas. O Estado poderia, não seria caro implementar o sistema, ou pelo menos corrigir as falhas do sistema, porque é um sistema fundamental para termos informações em primeira mão para podermos criar políticas públicas efetivas. Então, eu acho que é importante essa questão. Dar um requerimento, pedir informações, o que o Estado pode fazer nesse sentido. Todo mundo está curto de grana, mas acho que tem algumas prioridades que são importantes. Ânimo, que estamos juntos. Força! Obrigado, Manuel. Sílvia. Por favor. Eu gostaria de agradecer mesmo a todos pelo convite, por poder estar aqui nesse espaço de discussão sobre a pergunta que foi feita, meu entendimento que está falando de cautelar, cautelar, internação, responsabilidade do Estado, depois que o juiz decreta que o adolescente tem que estar cautelado. Mas o conselheiro tutelar mesmo tem que garantir que as políticas sejam efetivadas para que os nossos adolescentes não precisem ir, ser cautelados pelo Estado. Mas é um assunto que está na pauta da nossa reunião do CEDCA do dia 23, quem puder está lá presente. o secretário do Estado estará lá, o doutor Danilo, onde vai apresentar todos os centros que serão construídos, a demanda de manutenção dos centros de internação, vai estar lá disponível a responder perguntas. E aí eu convido a pessoa a qual fez, não sei se é aqui de Belo Horizonte, até para estar lá que a gente tem a comissão de medidas sócio-educativas que trata de internação. Mas o meu entendimento é que o conselheiro tutelar é o garantidor, é o defensor. E, caso de adolescente, a família tem que acompanhar até o juiz decidir para onde esse adolescente vai, qual medida ele vai tomar. E hoje o Estado tem agora, foi aprovada a política da semiliberdade. A conferência do Céas foi entregue para os conselheiros lá para todos os presentes um livro que contém a política da semiliberdade, que também será atribuída aos Céas no município. Eu penso aos conselheiros tutelar para se atentarem também, que vai ser atribuição dos Céas, onde não tem Céas, os Céas regionais. Estarei à disposição de todos e ainda continuo a convidar a todos. No final, quem quiser pegar o e-mail, vou estar passando o e-mail e o que a gente puder fazer para ajudar aos conselheiros tutelar a garantia política da infância, nós estaremos aqui. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Pessoal, antes de passar para o Davidson, aqui está a mesa, eu estou recebendo alguns requerimentos e que serão votados na próxima reunião da comissão. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao Ministério do Trabalho o ofício solicitando a criação e a divulgação da lista suja do trabalho infantil em Minas Gerais. Um outro requerimento, o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, pedido de providências para a criação da escola de conselhos, para garantir a formação de conselhos, para a atuação nos conselhos tutelares e nos conselhos de direitos de Minas Gerais. O deputado que subscreve requer ainda nos termos regimentais seja encaminhado ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais ofício solicitando que seja garantida a disponibilização de urnas eletrônicas para a realização do processo de escolha dos conselhos tutelares em Minas Gerais nas próximas eleições. E ainda requer que, nos termos regimentais, seja encaminhado à Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Minas Gerais voto de congratulações pela comemoração do Dia Nacional do Conselheiro Tutelar celebrado em 18 de novembro. Por último, tem a questão do SIPA, do SIPA, que a gente poderia também fazer... Aqui, chegou aqui a hora. O deputado que ele subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado e Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, pedido de providências para implementação no Estado de Sistema de Informação para Infância e Adolescência, SIPIA. É isso. Então, são alguns requerimentos que serão votados na próxima reunião dessa comissão. Por último, presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares, Davidson. Luiz. Primeiramente, agradecer a presença de todos e de todas, o esforço que vocês fizeram para sair das cidades lá bem de madrugada, para chegar aqui. Para a gente, é um motivo de muita alegria. Agradecer os presentes, o doutor Welleson, a doutora Luciana Silva, nosso representante da Frente dos Direitos da Criança e do Adolescente, o deputado Geraldo Pimenta, o autor do requerimento, o deputado Ulisses Gomes, que foi muito, como eu disse, se prontificou a marcar para a gente esse dia. Então, foi muito bacana. Agradecer toda a assessoria que ajudou a gente também na preparação das coisas, que tem muitas coisas nos bastidores, que eles ajudam a gente a resolver. Então, agradecer a todos vocês e dizer que, para a gente, é um motivo de muita felicidade comemorar os avanços trazidos pela Lei 12.696. Nós temos que marcar que ela foi importante para a gente e dizer dos desafios como nós falamos aqui hoje. Os desafios são muitos, para que a gente avance mais, porque a gente tem que olhar para a história olhando para a frente, não podemos ficar só parado no tempo ou só lamentando do tempo. Nós, conselheiros tutelares e conselheiras, pela Associação dos Conselheiros Tutelares, dos diretores aqui presentes, nós nos colocamos para que a gente avance, nós não ficamos só na parte ruim, nós queremos dias melhores, lutamos por dias melhores e as crianças e os adolescentes agradecem quando a gente luta, quando a gente fortalece os conselhos, quando a gente luta por melhores condições de trabalho, quando a gente dá um passo adiante. É isso que nós queremos e estamos já com uma agenda aberta, vamos realizar capacitações de fevereiro a julho, vamos tentar visitar 400 cidades juntando em grupos, então, por região. Então, a ideia nossa é replicar os 10 macroencontros, então, todos aqueles conselheiros, os que estão aqui já vão ter a preferência da capacitação do ano que vem, procurar o Rogério, que é o responsável de pegar os contatos para a gente organizar a capacitação nas cidades e todos aqui à mesa que quiserem ir a essas capacitações serão convidados e poderão também ter oportunidade de nos auxiliar na formação dos conselheiros tutelares, essa formação continuada, e também irmos para as cidades aprender com os conselheiros tutelares, que eles também nos ensinam muito a cada encontro que nós realizamos, principalmente no interior e aqui na capital. Então, eu queria dizer que a nossa atenção hoje está muito voltada para as cidades fora de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte já está bem avançado, aqui os conselheiros daqui resolvem seus problemas, não é, Sérgio? Então, nós estamos indo para o interior para fortalecer as cidades que estão na região metropolitana e também nos locais onde o poder público tem mais dificuldade de chegar. Então, eu agradeço a presença de todos, professor Carlos, adolescente que falou também, muito obrigado, os pais que vieram nos ajudar, professor e todos os presentes aqui, os pais que aqui também estiveram presentes. Deputado, muito obrigado pelo apoio de vocês. Valeu, Davidson. Pessoal, para encerrar, eu estou aqui em mãos com um texto do jornal O Tempo. É uma pesquisa do Unicef. Aqui, a informação foi divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Fez uma pesquisa, entrevistou 11 mil crianças em 14 países. E onde constata o seguinte, que a violência, o terrorismo e a pobreza são os assuntos que mais preocupam as crianças no mundo. no Brasil, no Brasil, 82% das crianças temem principalmente a violência. É o país em que essa preocupação atingiu o índice mais alto. Nós temos ainda, como disse a nossa procuradora do trabalho, mais de 2 milhões de crianças em trabalho infantil. quase 3 milhões de crianças trabalhando onde devia estar na escola ou no lazer ou na arte, na cultura. são 66 mil homicídios no Brasil por ano, onde uma boa parte são crianças e são adolescentes. É uma tragédia nacional. Eu quero dizer que essa empreitada é de todos nós. E a gente, como políticos, a gente sempre é criticado, mas eu quero dizer também que a Assembleia de Minas Gerais é parceira na defesa das crianças e dos adolescentes, das políticas públicas voltadas para resolver essas questões. Temos feito várias críticas ao governo federal que tem levado uma política econômica e social que está desmontando o Estado Nacional. e o ECA está sempre citado como um possível chegar à hora dele também, à medida que já mexeu na CLT, desmontou as leis trabalhistas, tirou direito dos trabalhadores, congelou por 20 anos, o governo Temer congelou por 20 anos os gastos em saúde, em educação, em assistência social, de forma que essa Assembleia aqui tem políticos sérios, onde a maioria trabalha pelo bem das crianças e dos adolescentes. Então, como coordenador, como presidente dessa audiência hoje, eu quero dizer que tem, a gente tem que fazer crítica mesmo, como fez o nosso amigo Adriano, que saiu, Cristiano, é isso? Nós temos que criticar, nós temos que saber escolher bem os políticos próximos, eleição vindoura está chegando, para a gente ter um projeto que realmente abrace as crianças e os adolescentes. mas essa Assembleia tem feito centenas de audiências, de visitas, de fiscalizações, com o objetivo de aproximar a casa ao cidadão. Então, a gente tem procurado fazer isso. Eu quero dizer que a gente continua na luta por tudo isso que vocês têm levantado aqui nessa casa hoje, e pode contar com esse deputado. Obrigado, valeu, presença dos convidados, engrandeceu essa audiência e de cada um de vocês, concederos e familiares. Valeu. Por último, mesmo é cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata.